Muito bom dia a todos e a todas, Sras. Deputadas, Sr. Ministro dos Assuntos Adjunto e dos Assuntos Parlamentares, Sr. Secretário de Estado. É com muito gosto que o recebemos hoje aqui nesta Comissão de Ambiente e Ordenamento do Território e Poder Local, nesta sua primeira reunião formal no quadro daquilo que regimentalmente está estabelecido de vindas dos Srs. Ministros à Comissão. Como sabe, esta Comissão tem por missão esta nobre tarefa de acompanhar a atividade do Governo da República e, V. Exª, é hoje o nosso convidado, mais do que uma obrigação decorrente das suas funções, é um convidado desta Comissão para aqui hoje refletir connosco sobre as grandes linhas de orientação da política do Governo nesta matéria. E queria dizer aos colegas que o Sr. Ministro, por uma outra questão da agenda, que também já tinha, terá de se ausentar a meio, talvez, da reunião. Fim da primeira ronda. Fim da primeira ronda de perguntas. Portanto, nós faremos, daremos a palavra ao Sr. Ministro. O Sr. Ministro elaborará sobre, e fará as considerações que a entenda é perconveniente sobre esta matéria, que está aqui hoje em apreço. Depois haverá uma primeira ronda de seis minutos a cada um dos representantes dos grupos parlamentares. O Sr. Ministro responderá uma a uma, diretamente, e depois haverá uma segunda ronda, e uma terceira ronda, mas aí já teremos só a presença do Sr. Secretário de Estado. Portanto, com os meus agradecimentos, e sem mais de longas, Sr. Ministro, dava-lhe a palavra para esta primeira apresentação. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, por vicissitude das funções que desempenho, tenho que vir a algumas das comissões no Parlamento. Ordinária, extraordinariamente, espero que extraordinariamente não sejam necessárias muitas vezes. Mas esta é uma comissão para mim especial, fui durante vários anos membro desta comissão, estou com essa especial satisfação, além do facto, Sr. Presidente, de ser o meu Presidente, que já foi meu Presidente durante uma legislatura, e, portanto, é também com essa satisfação que aqui estou. Nós agendámos esta primeira reunião ainda antes da apresentação pública na globalidade da reforma administrativa que se iniciou. Vai ser na próxima segunda-feira, dia 26, a apresentação do documento verde que vai despoltar todo o processo de debate e de avaliação desta reforma administrativa que nós iniciámos e que eu tenho definido como um choque reformista. Sabemos bem, em particular aqueles que aqui representam os dois maiores partidos, pelo peso que têm tido no poder local, da importância que o poder local tem no nosso país, na cobertura do território, das grandes virtualidades, mas também de algumas debilidades que hoje são bem patenteadas e que têm que ser assumidas com muita frontalidade. eu vivi, em parte, este processo em 2002, de 2002 a 2004, fui Secretário de Estado da Administração Local, infelizmente, à época, sem a responsabilidade da reforma administrativa que têm de encetar, neste Governo a ideia foi associar a Administração Local a reforma administrativa. Fui também ao TARC, ainda sou Presidente de uma Assembleia Municipal e fui também Presidente de uma Assembleia de uma Comunidade Urbana, mais tarde de uma Comunidade Intermunicipal. E dizer-vos que, se é verdade que há setor que teve um trabalho notável ao longo destes 37 anos de democracia, foi o poder local, mas é também verdade que é daqueles onde menos reformas foram implementadas ao longo das últimas décadas. Investimos muito numa lógica de desenvolvimento infraestrutural, foi esse o caminho que foi seguido no poder local ao longo dos últimos 37 anos, por necessidade, por uma imperiosa necessidade, temos que o reconhecer, a verdade é que se esgotou o modelo de investimento infraestrutural. E hoje é exigido ao poder local uma nova visão, uma nova atitude e um novo modelo que tem que passar por uma perspectiva de desenvolvimento social. Diria, menos hardware, mais software. Cabe hoje ao poder local a capacidade de ter a visão de saber protagonizar que hoje às administrações locais cabe ganhar escala para que com essa escala possa ter uma dimensão e possa ter uma realidade completamente distinta. E por isso é importante e essencial reconhecer o trabalho que os autarcas portugueses tiveram na coesão do território e também na capacidade de desenvolver o nosso país ao longo das últimas décadas. Mas fechou não só uma página como chegou a hora de escrever uma nova página. Não é necessariamente o que se exige hoje às autarquias e nesta reforma que seja só a passagem do testemunho e que seja a viragem de uma página. Devo aliás dizer que tenho dito, tenho conversado, acho que há aqui um processo que tem que haver de diálogo. Os meus interlocutores hoje, grande parte das autarcas com quem tenho falado, com quem tenho debatido as reformas do futuro, não se vão poder recandidatar nas próximas eleições. Portanto, é desde logo essa realidade indiciadora de uma nova visão que se coloca hoje ao poder local. E muitas vezes tenho dito, o Sr. Estado de Estado foi Presidente de uma Câmara, que também é bom que tenhamos a capacidade de perceber o que é que aí vem de novo. Que visão vem de nova do poder local que tem a legitimidade de ser eleito. Nós, quando falamos do poder local, estamos a falar de alguém que tem a legitimidade do voto, que tem a legitimidade de representar as populações e que é julgado por essa mesma gestão. Os pilares, até porque estou aqui a jogar contra o tempo, e as palavras têm que ser bem medidas no contexto, não político, mas no contexto temporal, a reforma vai assentar em quatro pilares. Um pilar da organização do setor empresarial local, organização do território, gestão municipal, intermunicipal e de financiamento e a questão da democracia local. Esta, como é óbvio, é uma reforma que exige uma visão estratégica e também uma vontade de mudança estrutural. Disse-o, e volto a dizer, disse-o na apresentação, que é um choque reformista. Um choque reformista no bom sentido daquilo que deve ser a gestão. As medidas que têm que ser tomadas são medidas duras, mas são as medidas que vão poder permitir com que o poder local possa ganhar agilidade, mobilidade e possa ganhar efetividade naquilo que é a relação do trabalho, do serviço público com o cidadão. O que se exige é que na relação entre a administração e o cidadão exista uma relação justa, que exista uma relação em que a dimensão da sua função se adequa às realidades com que somos confrontados. Nós hoje temos em Portugal 408 entidades empresariais. Quando apresentei esta medida em Conselho de Ministros, muitos ficaram surpreendidos pela dimensão. Mas também desta dimensão de 408 entidades, 408 empresas municipais e intermunicipais, só abrangem 179 municípios. Só 179 municípios é que têm esta dimensão. O passivo estimado, estimado e não definitivo, das empresas municipais e intermunicipais é de 2.3 mil milhões de euros, em que os passivos são superiores em 3 vezes aos capitais próprios. Eu conheço uma empresa municipal que não tem investimentos muito significativos, que faz gestão de estacionamento à superfície, que tem um passivo de 26 milhões de euros e são responsabilidades acumuladas ao longo dos últimos anos. E quero também aqui dizê-lo já de uma forma muito clara. Esta reforma é uma reforma que se inicia com o objetivo muito claro de estar concluída no primeiro semestre do próximo ano, mas é uma reforma para gerar consensos. Nós queremos gerar consensos nesta reforma. Nós queremos que esta não seja a reforma da maioria, que suporta o Governo, mas que possa ir mais longe. Os desafios que se colocam ao poder local não se esgotam na maioria que sustenta este Governo. Temos a obrigação, essa é a vontade do Governo, esse foi o pedido e esse é o fio condutor que o Primeiro-Ministro definiu para este processo. Que seja também bem claro que a tentativa de consensualizar não será um obstáculo à sua concretização. Portanto, não é nenhum aviso, é a constatação de uma mera realidade. Queremos o consenso, o consenso é para nós fundamental, agora não deixaremos de seguir esse caminho naturalmente. Dizer que nós não podemos continuar a permitir o crescimento contínuo do setor empresarial local. Significa mais despesa pública, mais desperdício e menos eficiência. Um Estado sobredimensionado gasta mais e serve pior aos cidadãos. E sabemos que essa tem sido a realidade em muitas das empresas municipais e intermunicipais. E hoje os próprios autarcas têm essa abertura. Dar-vos o exemplo, e como sabem consta do memorando. Tudo aquilo que eu estou a dizer e estas reformas são reformas... É sempre bom recordar este princípio, porque quando eu recordo este princípio estou também a alargar a dimensão da sustentabilidade política. Sempre que falamos do memorando sabemos que há 85% da representatividade desta casa que tem responsabilidades. Não estou aqui para dizer, da mesma forma que busco consenso, saber que tudo o que foi assinado no memorando significa que há também aqui um grande partido do poder local, que tem responsabilidades significativas, que é o Partido Socialista, que governou e governa hoje uma parte significativa dos municípios portugueses, que tem a sua responsabilidade, mas também tem a sua cota a parte de poder participar e de poder apontar sugestões. Portanto, o caminho é um caminho muito claro nessa matéria. Dar-vos um exemplo, que quando foi a apresentação da proposta de lei, que aqui esteve no Parlamento em debate há 15 dias, tive a oportunidade de fazermos a avaliação e estava fechado o leque da abertura de novas empresas. Viemos a constatar mais tarde que há, por exemplo, uma autarquia em Portugal que não tem nem empresas municipais nem intermunicipais, mas que participa em regi cooperativas, o que vai levar a que essa nova tentativa de fechar nós vamos ter que a colocar também na lei. Ou seja, tem que haver aqui um esforço muito significativo de fazer esse controle, até porque sabemos que a realidade das autarquias portuguesas é uma realidade delicada e temos municípios hoje nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto e naquilo que é o território de outras duas regiões onde tem havido um grande crescimento populacional no distrito, em particular de Aveiro e de Braga, onde é muito importante, onde tem havido um crescimento muito significativo de autarquias. Eu estou a andar mais depressa, eu não sei quanto tempo é que tenho, 10, a minha experiência parlamentar delapidou-se um pouco nos últimos anos e portanto não sei já como é que se vai gerindo esta... Quanto às freguesias, a questão da organização do território, nós sabemos que temos 4.259 freguesias e 308 municípios. Do memorando de entendimento entre Portugal, o Fundo Monetário Internacional, o BCE e a Comissão Europeia, tem-se lido muita coisa e uma delas é de que há obrigatoriedade de extinguir municípios e freguesias. Não é verdade, o que está lá escrito é a capacidade e o caminho para extinguir autarquias. É assim que está definido, em bom rigor é isto que tem que ser dito e tem que ser assumido. Temos lido o contrário, mas que fique bem claro que não há aqui nem avanços, nem recuos. Há aqui a constatação de uma realidade. Eu tenho, aliás, por hábito de dizer que quando recuo é para ganhar balanço. Portanto, não me intimido com medo de avançar para uma reforma porque vêm dificuldades, porque vêm críticas, não. O que está assumido no memorando é a redução do número de autarquias. E é esse caminho que nós vamos seguir. Vamos seguir este processo, como eu disse, inicia-se no dia 26 formalmente com a apresentação do documento verde. Vamos dialogar também com a Associação Nacional de Municípios e com a Associação Nacional de Freguesias. Ainda não iniciámos esse debate formal porque entendi que não o devia fazer sem primeiro vir ao Parlamento, porque quem busca consensos tem que saber dar sinais e eu estou a querer dar o sinal à oposição que a busca desse consenso também significa da nossa parte o respeito pelo espaço onde os partidos da oposição estão representados. E, portanto, não iniciámos, vou iniciá-lo a partir de hoje, o diálogo com a Associação Nacional de Municípios e com a Associação Nacional de Freguesias sobre todo este processo. A questão das freguesias, vamos apresentar uma metodologia, é possível existir uma redução significativa de freguesias no nosso país e também é possível começar a criar condições para que possa, a médio e a curto prazo, a existência de fusões entre municípios. Esse caminho é um caminho longo porque nós sabemos que a tradição da área metropolitana de Lisboa e do Porto, das comunidades intermunicipais e antes comunidades urbanas, não têm uma tradição forte, não têm uma tradição forte. A nossa tradição é um pendor fortemente municipalista que nós não queremos matar, mas que temos que compreender que hoje é exigível maior escala para ter resposta para os objetivos que nós temos pela frente. Mais do que existirem municípios a mais em Portugal, o que existe é um problema de gestão e o que implica é que tem que existir mais, tem que existir uma gestão mais eficiente nos municípios. Também dizer, e é importante que isso seja, está aqui a imprensa, é hoje muito fácil, até à década de 80, toda a gente elogiava o poder local. Eu ainda me lembro de uma frase que era, um euro gasto pelo poder local é mais eficiente e é mais bem gasto que um euro gasto pelo poder central. Da década de 80 em frente, passou a ser muito fácil criticar o poder local, passou, ser autarca não é necessariamente algo positivo. Existem aliás políticos em Portugal que gostam de marcar a sua existência pelo confronto com o poder local. Eu não tenho essa atitude, não tenho esse estilo e não tenho essa vontade. Há bons e maus autarcas como há bons e maus governantes. Há autarcas com boa gestão e autarcas com má gestão. E esse é o caminho que nós vamos ter que seguir. Vamos identificar duas comunidades interno-municipais que vão servir de piloto para uma experiência de entidades de dimensão. Nós temos hoje 28 comunidades interno-municipais e duas áreas metropolitanas. Queremos reforçar as competências das áreas metropolitanas, tenho o dito, e queremos também criar condições para que as comunidades interno-municipais que devem ser criadas por lei da Assembleia e não partir espontaneamente do associativismo, porque isso dá um grau de liberdade e liberta de exigência e de dever os municípios naquilo que devem ser as suas responsabilidades. As entidades interno-municipais devem resultar da transferência de competências da administração central para essas entidades, mas devem também ter a delegação de competências por parte das autarquias. Eu dou um exemplo que eu não concebo, que eu não compreendo. Por exemplo, porquê que na área metropolitana de Lisboa e do Porto, na comunidade interno-municipal onde eu fui presidente, o Médio Tejo, ou muitas outras pelo país, porquê que a programação cultural não é assumida em conjunto e é assumida por cada um dos municípios? Porquê eu não consigo compreender? Por egoísmo? Por individualismo? Por clientelismo? Por amiguismo? Não consigo compreender. Uma razão existirá. Ganhariam escala, ganhariam dimensão, ganhariam qualidade. Dou outro exemplo da proteção civil. Eu sou de uma zona que é muito marcada pelos incêndios e sempre que existem incêndios em Portugal, no verão, é frequente, infelizmente, o que vemos nas autostradas é corpos de bombeiros a deslocarem-se das áreas metropolitanas para as zonas de fogos. Porquê? Porque aqueles que têm meios e estão bem dotados são os corpos de bombeiros das principais cidades portuguesas e não aqueles que têm aí a floresta. Deve ou não deve haver aqui uma visão mais alargada que permitirá não só gastar menos, podendo fazer melhor e com maior amplitude. E, portanto, este é o tempo de cada município deixar de tratar os seus problemas de forma individual e isolada. Portanto, nós temos que seguir nesse caminho. A terminar a questão da democracia local. Nós temos hoje em Portugal 4.259 juntas de freguesia, portanto, 4.259 presidentes de junta, 13.697 membros de executivo e 34.724 membros de assembleias de freguesia. Temos 308 presidentes de câmaras municipais, 1.770 vereadores, 11.205 membros de assembleias municipais, dos quais já constam 4.259 por inerência. E eu pergunto se faça estes números, não é a hora de começarmos a pensar numa alteração e numa reforma profunda. Aqui, todo este pacote vão ser 11 iniciativas relativas com impacto no Parlamento. Vamos ter 10 propostas de lei, portanto, com origem no Governo, e os dois partidos da maioria apresentarão, esperemos que em conjunto e em negociações com os partidos da oposição, um projeto de lei sobre a questão da legislação eleitoral autárquica. Cabrá é da responsabilidade da Assembleia, é aqui que está sediada a Casa da Democracia e, portanto, entendemos que deve ser uma iniciativa legislativa, com iniciativa nos dois partidos que suportam a maioria do Governo, mas tudo será feito, tudo será feito para que esse entendimento possa ser mais alargado. Devo dizer que, quanto a isso, enquanto não se iniciarem esses processos, enquanto não existir um documento de base e enquanto não se iniciar esse processo de diálogo, tudo o que for dito poderá ajudar pouco e complicar muito. Mas não tenho dúvidas nenhumas, e vendo aqui até pelo gesto do meu querido amigo Mota Andrade, com as responsabilidades que hoje tem no Partido Socialista, que será fácil conseguir encontrar entendimentos para um modelo reformista e para um modelo que nos permita dar mais e melhor governação às autarquias. Também devemos dizer o seguinte, sem qualquer preconceito, o número significativo de autarquias em Portugal é governado com maiorias absolutas, portanto, não é de ingovernabilidade que nós falamos em Portugal. A maioria, a larga maioria das áreas metropolitanas e das áreas de menor dimensão ou predominantemente rurais, são governadas com maiorias absolutas. Portanto, não é de ingovernabilidade que nós falamos, é de eficiência. Esta reforma, este choque reformista tem um objetivo, é o objetivo de um compromisso com a eficiência. É um compromisso com a eficiência. É aquilo que aqui está em jogo. E eu devo dizer que eu sei que é uma reforma difícil, sei que vamos ganhar tempo em muitas horas de reunião, que o seu Estado-Estado vai correr o país, vai explicar aos autarcas, vai discutir com a sociedade civil, porque esta não é só uma reforma dos autarcas. É também uma reforma das comunidades e das sociedades locais. É uma reforma difícil. Mas aí, como diz Augustina Bessa Luís, só é fabuloso quem acredita na fábula. Cabe-nos a nós acreditar que é possível atingir esse objetivo e eu estou convencido que até ao fim do primeiro semestre do próximo ano teremos esta reforma concluída. Muito obrigado, Sr. Ministro, adjunto dos assuntos parlamentares. Vamos iniciar agora a primeira ronda, sendo que está estabilizado que a palavra será dada em primeiro lugar ao partido com mais representação parlamentar da oposição e, portanto, dava a palavra de imediato ao Sr. Deputado Mota Andrade. Tenha a vontade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, adjunto dos assuntos parlamentares, Srs. Deputados, Srs. Deputados. Em primeiro lugar, queria saudar o Sr. Ministro, sendo esta a primeira vez que vem a esta comissão na qualidade de Ministro adjunto dos assuntos parlamentares, saudá-lo, sabendo, V. Exª, a presença da estima, da consideração e da amizade que nutre por si, desejando-lhe, portanto, que o seu mandato seja um mandato com sucesso para bem do país, para bem de todos os portugueses. Entrando já diretamente no tema que hoje aqui nos traz, eu também lembro ao Sr. Ministro que o Partido Socialista não diaboliza o poder local. E também sou do tempo em que todos dizíamos que um euro gasto pelo poder local correspondia a quatro euros gastos pela Administração Central. Esse tempo já lá vai um pouco, mas a verdade é que nós... Também é verdade. Não, mas a relação mantém-se, Sr. Ministro. Esse tempo já lá vai, mas a verdade é que nós não diabolizamos o poder local e, aliás, dizemos que é, de facto, uma das grandes conquistas da democracia e muito do crescimento e do progresso que assistimos no país se deve ao poder local. Mas deixe-me dizer-lhe que o PSD é bem-vindo, é bem-vindo a esta reforma que ora querem implementar, em conjunto com o Partido Socialista, que há muitos anos se debate por ela. Nós tivemos um acordo fechado há cerca de cinco anos, que depois o PSD, passado 48 horas desse acordo, por ter sido assinado, o PSD roeu e o PSD baixou os braços, cedeu. E eu espero que isso agora não aconteça, Sr. Ministro, desde já. Eu estou certo que o apoio que V. Exª traz a esta matéria é fundamental, porque, como disse na sua intervenção, é um homem desde há muito ligado ao poder local e espero, portanto, que o PSD desta vez venha para valer e que esta reforma, ora anunciada, seja para concretizar. É evidente que o Sr. Ministro deixou para o fim aquilo que nos parece a nós o tema mais importante dos quatro que frisou, que é a democracia local. Mas antes deixe-lhe diga, que eu irei falar um pouco sobre isso, mas antes deixe-lhe diga que eu espero, e o Partido Socialista deseja, que todas as leis que se venham a aprovar nesta matéria sejam aprovadas com um grande consenso para não ficarem sujeitas a maiorias de ocasião. O pior que pode acontecer numa matéria tão importante quanto esta é que essas leis fiquem sujeitas a maioria de ocasião. E desde já deixo aqui uma primeira pergunta e um primeiro reto. está aqui, nesta comissão, em discussão o setor empresarial local. O Partido Socialista tomou uma posição clara sobre esta matéria, votou na jornalidade favoravelmente, com declaração de voto. Eu espero que as alterações que o Partido Socialista pretende ver consignada em lei sejam tidas em conta, havendo assim uma posição clara da maioria de que estas leis, leis fundamentais para o país, irão ser realizadas e irão ser concretizadas, portanto, com essa tal maioria, de forma a garantir essa estabilidade e não ficarem dependentes das maiorias de ocasião. E essa é a primeira pergunta. Gostava, portanto, de saber qual a posição do Governo, posto que se tratou de uma proposta de lei, em relação àquelas propostas de alteração que o Partido Socialista entregou, ou vai entregar, mas que declarou na declaração de voto que entregou no plenário. Voltando à lei autárquica, nós pensamos que a lei eleitoral autárquica tem que ser o condutor, tem que ser o fio condutor de todo este processo de reforma que ora pretendemos. E tem que ser o condutor de todo este processo de reforma que ora pretendemos, porque só fará sentido mudar as atribuições e competências, quer das câmaras municipais, dos executivos municipais, quer das assembleias municipais, quer das assembleias de freguesia, se essa lei for revista, porquanto não é despicendo, conhecer o tipo de participação e a constituição dos diferentes órgãos autárquicos, para lhes atribuir, então, as atribuições e competência. Isto, para nós, parece-nos a base de tudo. Não é despicendo saber como vai ser formada, constituída a Assembleia Municipal, se os executivos municipais vão ser homogéneos ou não vão ser homogéneos, qual a constituição das assembleias de freguesia, para então, depois, em função disso, sabermos quais as atribuições e competências. E, portanto, como disse, pensamos que essa lei, a lei eleitoral autárquica, será que ser o fio condutor de toda esta reforma. E também, mais uma vez, volto a frisar que, da nossa parte, Sr. Ministro, da parte do Partido Socialista, o Partido Socialista não é condicionado nem condicionável por nenhuma associação nem por ninguém. E eu espero, e gostava sobre isso também ter uma palavra do Sr. Ministro, que, desta vez, o Partido Social Democrata vá até ao fim em todos os acordos que, eventualmente, sejam negociados e sejam concretizados com o Partido Socialista, o que não aconteceu no passado. Essa lei eleitoral autárquica, para nós, é fundamental. É fundamental para, desde logo, trazer mais transparência e mais coerência a todo o modelo. É fundamental para a clarificação das funções, para haver mais racionalidade em todo o modelo, mas, fundamentalmente, para também haver mais verdade eleitoral. E, portanto, da nossa parte, desde sempre, há mais de 10 anos, prognamos para que essa lei eleitoral autárquica seja revista, contará, seguramente, com o nosso apoio, esperando, obviamente, que seja para valer, e isto para nós é importante. Eu sei bem a importância do Sr. Ministro no Governo, mas a verdade é que nós estamos um pouco escaldados do passado, e, portanto, queremos saber se, desta vez, é para valer ou não é para valer. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu concluia já. Outro aspecto que também queria focar, presente-se com a reorganização do território. Da nossa parte, Sr. Ministro, não concebemos, não desejamos e não votaremos a extinção de municípios. Estamos, sim, abertos à agregação, a extinguir, eventualmente, alguma freguesia, mas sempre, sempre em diálogo com as populações. E, nomeadamente, no que concerna aquelas pequenas freguesias do interior, que é, muitas vezes, o que resta da presença do Estado, por aquele princípio que aqui há dias disse, numa audiência com a ANAF, de que a prioridade que o Estado tem de chegar a todo o território, nós estaremos sempre, também, contra. O mesmo, não direi, em situações, como também na altura frisei, em que existe a porta do município e, ao lado, está a porta da junta de freguesia. E, por último, Sr. Presidente, esta coisa do tempo é sempre muito difícil. A senhora também falou aí nas comunidades intermunicipais. Eu gostava que me adiantasse algo mais sobre as comunidades intermunicipais, porque, Sr. Ministro, a experiência do passado, em nosso entendimento, esteve longe de ser uma experiência boa, esteve longe de dar frutos em relação à organização do território. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, uma interpelação à mesa. Só para confirmar com o Sr. Presidente, se, por acaso, algum partido já deu entrada, e designadamente o Partido Socialista, de propostas de alteração à proposta de lei do Governo do setor empresarial local, o prazo era fixado hoje, não quer dizer que não possam ser entregues hoje, mas como o Sr. Deputado Mota Andrade questionou o Governo sobre as propostas de alteração apresentadas pelo Partido Socialista, o Partido Socialista não as apresentou, julgo que, desde logo, o PSD não está em condições sequer para formar a opinião, porque não as conhece. Portanto, queria só ter a certeza, como elas não nos foram distribuídas, que elas não foram entregues à Comissão ainda. Sim, eu dou a palavra ao Sr. Deputado Mota Andrade, não sou um intérprete autêntico destas duas palavras, mas o que eu apreendi é que iria entrar hoje. Não, não, o prazo é hoje. Não, Sr. Presidente, nós entregaremos hoje mesmo essas alterações, eu falei nas alterações porque elas foram patentes e claras a quando a nossa intervenção é em plenário e estão na declaração de voto, só por isso. Aliás, o Sr. Deputado já sabe, já as conhece, porque não vale a pena estarmos aqui, não vale a pena estarmos aqui a entrar nesse... Está respondido, está respondido, Sr. Deputado, está respondido, está respondido. Dou a palavra de imediato ao Sr. Ministro, tenha a vontade, Sr. Ministro. Não serão os prazos administrativos que impedirão o entendimento e... Mas há prazo, mas há. Eu quero dizer aqui, agradeço as suas palavras simpáticas e públicas, daquilo que nos conhecemos pessoalmente, dizer-lhe que esta será sempre uma matéria, não entre o PSD e o PS, para sermos claros, mas entre a maioria. Nós estamos casados e bem casados com o CDS e, portanto, o projeto de lei será sempre apresentado pela maioria. E é que fique claro, a maioria dialogará com o Partido Socialista. Isto para que não existam dúvidas, ambiguidades, eu gosto de ser sempre claro nesta matéria. Aliás, deixe-me dizer-lhe que estava escaldado, a verdade é que um socialista escaldado também muda de opinião, porque sobre a questão das freguesias, o Sr. Deputado esqueceu-se que, há uns anos atrás, o Ministro António Costa começou por dizer que ia extinguir todas as freguesias com menos de mil habitantes, lembra-se? Eu não estou a dizer que vamos seguir esse caminho. Deixo-me, aliás, dizer que tenho que reconhecer, até um esforço muito positivo pelo atual Presidente da Câmara de Lisboa, não tenho qualquer outra interpretação a esta minha afirmação, mas o caminho que o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa está a seguir na redução efetiva de freguesias no Conselho de Lisboa é uma experiência positiva e, penso eu, inspiradora para a posição do Partido Socialista no contexto nacional. Não me cabe a mim fazer essa doutrina, mas cabe a mim ser aqui pedagógico e dizer que o caminho seguido pelo Sr. Presidente da Câmara de Lisboa me parece extraordinariamente positivo e, certamente, V. Exª terá muito mais facilidade de conhecer com profundidade em diálogo com o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa, até eu poderei sempre ajudar nesse conhecimento, porque tenho os documentos, poderei sempre ajudar, dizer-lhe, portanto, dizer que esse é o caminho, esse é o caminho. No setor empresarial, não vejo razões para não termos entendimento. Conhecendo eu, V. Exª, e sabendo eu que a atual direcção do Partido Socialista pugna também por um critério de rigor, de gestão rigorosa, que não tem da despesa pública a visão que o Partido Socialista teve ao longo dos últimos seis anos, eu não vejo razão para que não haja não haja entendimento, certamente, que as propostas do Partido Socialista se encaminham no sentido de uma gestão mais rigorosa, de uma gestão mais eficiente e de uma gestão também mais transparente. Também mais... Chega a todo lado. Sabe que nessas matérias chega a todo lado. Aqui não há nem filhos nem enteados. Há princípios. Há princípios. E, portanto, não vejo razões para que, assim que as conhecermos, vamos trabalhar nisso e, portanto, o que é importante é que essas propostas venham. Depois dizer-lhe outra coisa. Quem criou as comunidades interno-municipais não foi este governo, foi o governo anterior. Foi o governo liderado pela Ingenia Sócrates, que em 2007 tinha esta tutela o ministro Silva Pereira, que também devia vir a esta comissão responder como eu venho, e o secretário de Estado José Junqueiro. Foram eles que criaram as comunidades interno-municipais. Resultou em pouco. Estou de acordo consigo. Sabe pouco. Estou de acordo consigo. Podemos ir mais longe. Devemos ir mais longe. E o que eu aqui disse é que não deve nascer da espontaneidade associativa dos municípios, mas deve ser por lei. Até porque, como sabe, as áreas metropolitanas de Lisboa são criadas por lei. E eu vivi essa experiência em 2002, que foi também, e reconheço, hoje teria seguido outro caminho e não teria seguido o caminho da oportunidade associativa, porque nós sabemos que em Portugal isso é difícil. Nós temos hoje 28 comunidades interno-municipais. Penso que podemos caminhar para um número mais significativo. Já tivemos a oportunidade na última reunião com a Troika, que sobre esta matéria correu muito bem. Foi uma reunião longa, uma reunião de mais de 3 horas sobre toda a matéria da organização do território, do modelo do poder local. Foi uma reunião produtiva, foi uma reunião produtiva, e é nesse sentido também nós queremos seguir. A terminar a dizer-lhe o seguinte. Eu, o Sr. Deputado, há muita importância à questão da democracia local, e eu também dou, e percebo até que, sendo um projeto de lei que o Parlamento lhe dê mais importância. Mas é um dos 3 pilares. Senão isto fica desequilibrado. Não é só a gestão da democracia local que é importante. A questão da organização do território é extraordinariamente importante. é no território que vivem as pessoas, é a partir do território que é gerado o desenvolvimento. Estamos num país desequilibrado entre o interior e o litoral. Os censos, os últimos censos, são preocupantes para a desertificação contínua que o nosso país tem tido, e, portanto, nós temos que ser capazes de ter também políticas nessa matéria, e, como eu disse, a gestão municipal, a gestão interna municipal e o financiamento. Como sabe, no memorando assinado pelo anterior governo, ficou a obrigatoriedade de fazer uma nova lei das finanças locais. Portanto, nós estamos aqui enquadrados. Esta é uma matéria que eu não vejo razões para que esse entendimento não exista. a maioria e a oposição terão um controle da auditoria de consenso permanente, permanente. Ninguém terá razões para fugir ao consenso. Ninguém terá razões para fugir ao consenso. Este é o caminho. É um caminho que, como eu disse, é difícil. Mas acho que vale a pena. Acho que vale a pena e devo dizer que nós temos que ter concluído esta reforma para que as próximas eleições autárquicas já possam decorrer. Com uma nova geração de autárquicas, vamos ter uma revolução tranquila, é verdade, mas vamos ter uma revolução de mudança de autárquicas em Portugal. Vem aí uma nova geração e eu pergunto se merecem ou não merecem um novo quadro legal e merecem ou não merecem novos instrumentos. Esse é o nosso objetivo e devo dizer, Sr. Deputado, contamos muito com a sua experiência pessoal, com o seu peso dentro da direção do Partido Socialista para que se consiga esse entendimento. Muito obrigado, Sr. Ministro. dou agora a palavra ao Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim que representa aqui o PSD e que interpelará o Sr. Ministro. Tenha a bondade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes ainda de começar a contar o que temos, só dizer que o grupo parlamentar do PSD nesta primeira ronda as intervenções serão divididas em duas, por mim e pelo deputado Bruno Coimbra. Muito obrigado. Eu queria, em primeiro lugar, louvar a atitude do Sr. Ministro Miguel Relvas, em primeiro lugar, pelo empenho reformista que esta reforma traduz, porque de facto é a primeira de muitas, esperamos, a primeira grande reforma estrutural que este governo leva a cabo em tão pouco tempo de governação. E em segundo lugar, por ter vindo desta Comissão, sublinhando o papel fundamental que o Parlamento necessariamente tem de ter nesta reforma, não apenas na questão da lei eleitoral, por imperativo constitucional, mas eu julgo que em qualquer um dos eixos que esta reforma contém. Sr. Ministro, após a apresentação pública dos princípios orientadores, feita por V. Exª, levantaram-se um conjunto de receios, designadamente por parte dos autarcas, dos agentes principais do poder local, de que os autarcas iriam ser colocados na situação de principais, ou figurariam como principais responsáveis do momento de aflição financeira e orçamental do país e que, eventualmente, grande parte da lógica da austeridade se iria precipitar sobre eles. Eu queria perguntar diretamente ao Sr. Ministro se de facto tem esta visão, se a reforma que está agora a ser iniciada perspectiva uma visão semelhante ou não. E, em segundo lugar, ligada também a esta primeira questão, se alguns receios também que têm vindo a transparecer por parte dos autarcas e não só, de que o princípio da autonomia local enquanto princípio estruturante da Constituição e da lógica democrática contemporânea não ficaria limitado, cerceado por parte desta reforma exatamente também por causa da lógica da austeridade e algumas coisas que alguns analistas deslogaram perceber nessa apresentação pública dos princípios orientadores. E a primeira parte ficava por aqui. Passava a palavra ao deputado Bruno Coimbra. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, não posso deixar de, nesta primeira intervenção, elogiar a sua vinda aqui, contrastando também com o seu antecessor que só vinha a esta comissão para o debate do orçamento e não noutras situações. Sim. E aproveitar também para endereçar a sua excelência os meus cumprimentos e de o felicitar por entender que é notável numa altura em que o nosso país passa por uma altura muito difícil que os responsáveis do nosso governo tenham a preocupação e a coragem de não se ingir ao mero cumprimento daquilo que foi acordado com a Troika relativamente a esta área mas aproveitando esta necessidade e estas imposições para levar a cabo aquilo que o poder local verdadeiramente necessita que é de uma profunda reforma. Porque efetivamente aquilo que estamos aqui a falar é de não tocar o assunto apenas pela rama mas de nos debruçarmos verdadeiramente sobre os problemas e ineficiências inexistentes e de realizar num setor que há várias décadas não sofre qualquer tipo de reforma ou uma ampla reforma que lhe permita reequilibrar-se e cumprir a sua função. Importa no entanto neste momento esclarecer e é a primeira questão que lhe coloco dada a amplitude e a dimensão do que estamos aqui a falar um verdadeiro choque reformista que implica a reorganização territorial a racionalização de meios e de recursos a redefinição de competências e de financiamentos a garantia de transparência no poder local se os motivos que levam o governo a querer implementar esta reforma são meramente economicistas e advêm unicamente da necessidade de cumprir o memorando relembro que o mesmo refere apenas pouco mais do que a redução das autarquias ou se na verdade existem outras preocupações que verdadeiramente fundamentam toda esta ação e preocupação do governo o poder local e aqueles que são os seus agentes os autarcas são um importante ativo do país como sabe Sr. Ministro têm muitas vezes sem as condições necessárias para o fazerem desempenhado ao longo dos tempos um papel determinante no apoio às populações e aos que mais precisam atuando numa lógica de proximidade acumulando competências pugnando pela qualidade de vida das pessoas e pelo desenvolvimento das suas terras atualmente a realidade é que muitos municípios veem-se abraços com graves dificuldades financeiras que ameaçam a sua autonomia é público que alguns deles já mencionaram estar com a corda na garganta e sem condições para continuar a cumprir o seu papel a segunda questão que lhe coloco Sr. Ministro advém da preocupação com a autonomia do poder local numa altura em que somos confrontados com a ameaça da insustentabilidade financeira das autarquias importa saber em que medida esta reforma servirá como apoio à sustentabilidade financeira para que as autarquias compram o papel que lhes é devido em que é que esta reforma efetivamente contribui para a sustentabilidade das autarquias muito obrigado muito obrigado Sr. Deputado e dava a palavra ao Sr. Ministro em abandão muito obrigado Srs. Deputados Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim eu devo dizer que esta é nada fera respondo aos dois é nada fera autonomia pelo contrário um poder local saudável é um poder local eficiente nós queremos um poder local autónomo faz parte do nosso código genético democrático a verdade é que hoje muitas das autarquias estão a fechar serviços muitas das autarquias hoje têm uma realidade que é incomplotável com os seus orçamentos dimensionaram mal investiu-se muito os fundos comunitários também foram um engodo nessa matéria e portanto agora temos que reajustar as autarquias como o país nós viemos de um ciclo de seis anos quantitativo e agora temos que substituir por um ciclo qualitativo que se ajusta às realidades com que nós hoje somos confrontados e portanto seja no poder local seja no poder regional seja no poder central aqui não há como volta a dizer filhos e enteados vamos todos ter a mesma visão é óbvio que o memorando tem uma visão economicista e nós quisemos e mais longe foi-se o desafio que eu aqui quis fazer ao Sr. Deputado Mota Andrade e ao Partido Socialista a visão economicista está no memorando se temos que ter essa visão economicista eu pergunto podemos ou não podemos ter aqui uma visão qualitativa podemos ou não podemos aqui ter uma visão de organização do território podemos ou não ter aqui uma visão de desenvolvimento a economia portuguesa nós estamos neste ciclo de controle da despesa do déficit da dívida mas temos que iniciar e vamos iniciar rapidamente condições para que a economia portuguesa possa crescer e as autarquias têm aqui um papel importante na economia local todos sabemos da importância que na economia local as autarquias representam e por isso eu vim aqui de braços abertos com vontade de os fechar não vim com braços abertos com a vontade de sair de braços abertos vim com braços abertos a dizer vamos estabelecer consenso vamos debater e aí quero fechar os braços e portanto para que isso exista a maioria também precisa de ver sinais do outro lado e eu vou satisfeito e feliz com os sinais que o deputado Mota Andrade aqui deu e já lhe estou a dizer assim conhecermos as propostas sobre a questão da lei das empresas municipais que ainda é muito vago a seguir vamos ter que ir mais longe vamos ter que fazer uma nova lei eu não tenho dúvidas que será possível fazer esse entendimento sei que é mais difícil com o Partido Comunista e com o Bloco de Esquerda mas enfim se quiserem associar são bem vindos aqui ninguém uma reforma desta dimensão é para ninguém ficar de fora agora quanto às críticas as críticas as críticas são a força da democracia mal daqueles que na vida política não sabem suportar as críticas mas devo dizer que tenho visto muito Presidente de Câmara a criticar a atacar desnecessariamente e o que me custa mais é ver que eles já nem vão poder ser candidatos nas próximas eleições eu pergunto estão assim tão preocupados com reformas de futuro se eles já não vão poder ser candidatos quer dizer a questão que se coloca e nós vamos trabalhar muito com a Associação reputamos de muita importância o trabalho com a Associação Nacional de Mocípios com a Associação Nacional de Freguesias mas também com as dinâmicas das sociedades locais Portugal também tem que ser um país em que a nossa democracia tem que evoluir para uma maior cidadania temos que saber ouvir aqueles que hoje são também novos protagonistas da sociedade e há hoje novas plataformas novas estruturas novas uma nova visão até com grande peso na sociedade local que tem que ser ouvida eu digo dou um exemplo as universidades que hoje têm peso e têm experiência vejo uma dou exemplo de uma onde o Sr. Deputado é professor onde é docente a Universidade de Braga que nesta área tem deve ou não devem ser ouvidos sobre esta matéria mal de nós se não os ouvirmos as escolas do conhecimento e do saber também podemos ir à UTAR podemos ir à AVEI eu estou da área de Braga porque o Sr. Deputado do Caso Abreu Amorim merecia essa referência particular e a um ilustre docente daquela escola e os transmontanos e eu em relação aos transmontanos ainda mais o primeiro-ministro é transmontano portanto há aqui sempre uma referência neste governo em relação atrás dos montes e justa mas dizer devem ou não devem ser ouvidos naturalmente que sim não se esgota só nos municípios temos que ir mais longe é esse o caminho é esse o nosso o nosso objetivo preservar a autonomia gerando eficiência preservando a autonomia gerando uma gestão saudável o que me parece é que nada hoje me parece a situação que hoje se vive é pouco saudável há câmaras bem geridas imensas ninguém está aqui contra eu acho que também da mesma forma que se ataca muitas vezes o poder local o poder local também não se deve vitimizar tanto porque o que lhes compete é ser eficientes no serviço público é isso que nos cabe a nós estimular Muito obrigado Sr. Ministro dou agora a palavra ao Sr. Deputado penso que será o Sr. Deputado Daltino Bessa do CDS-PP tenha a bondade Sr. Deputado Muito obrigado Sr. Presidente cumprimentar o Sr. Ministro o Sr. Secretário de Estado e os Srs. Deputados eu gostaria de salientar no início da minha intervenção o empenho que o Sr. Ministro tem nesta reforma da Administração Local ao disponibilizar-se para vir a esta Comissão coisa que não estávamos habituados no passado é uma realidade onde o Ministro que tutelava a Comissão do Poder Local só cá aparecia na discussão do Orçamento e isso efetivamente é uma mudança que a nós muito nos satisfaz eu gostaria também além de ser um pequeno comentário relativamente àquilo que o deputado Mota Andrade disse em que nestes quatro eixos aquilo que para o Partido Socialista é mais importante é a questão da democracia local da lei eleitoral é o fio condutor como aqui foi referido e que acusando até o próprio PSD de há cinco anos de um acordo que esses dois partidos tinham o acordo não ter sido levado até ao seu final e eu digo-lhe daqui Sr. Deputado ainda bem que não foi ainda bem que não foi que o Partido Social Democrata em boa hora terá reconhecido que a lei que estavam a preparar não era uma lei que resolveria os problemas e que nem estava sequer adequada à realidade e julgo que com aquilo que este Governo pretende que este Ministro pretende e o PS como foi aqui referido pelo Sr. Ministro é bem-vindo a essa nova proposta e essa nova negociação envolvendo os vários partidos o CDS quererá fazer parte dessa solução o CDS está disponível para essa solução mas que seja justa que seja racional que permita aquilo que é o objetivo principal uma maior eficácia na gestão dos municípios aonde a pluralidade não seja posta em causa e aonde os poderes de fiscalização sejam efetivos e eficazes isso tem que ficar bem patente naquilo que vem a ser este eixo da democracia local mas este eixo tem que se alicerçar se não como o senhor ministro aqui bem disse isto acaba por ser uma mesa manca se nós dermos particular interesse a um destes eixos e não a todos eles porque esta reforma e este governo já fez mais pela reforma da administração local nestes dois meses e meio do que aquilo que o Partido Socialista fez ao longo destes últimos seis anos porque aquilo que o Partido Socialista fez por exemplo na questão do setor empresarial local que durante cinco anos durante cinco anos repito não tomou medidas no sentido de acautelar aquilo que era a desregulação que existia neste setor ao fim de cinco anos lançou o chamado livro branco em agosto de 2010 com o objetivo de perceber aquilo que era o setor empresarial local e fazer o seu levantamento que tinha como objetivo estar terminado em maio de 2011 e aquilo que efetivamente aconteceu quando este governo entrou em funções foi para surpresa do governo e para surpresa de todos nós é que o livro efetivamente estava em branco o livro efetivamente estava em branco e aquilo que o governo se disponibilizou a fazer que tinha um prazo concreto que era maio de 2011 não foi feito esse levantamento para percebermos aquilo que é a realidade do setor empresarial local acabou por não ser feito isto não se pode promover proclamar incentivar e querer aprofundar a autonomia do poder local quando ele não é sustentável e este governo percebeu e percebeu bem isso e hoje um setor que na sua envolvência no seu todo das autarquias e do seu setor empresarial do Estado tem uma dívida superior a 7,9 mil milhões de euros isto é preocupante e o CDS fica preocupado com esta questão e esperando e esperando que depois deste levantamento não exista aqui nenhum buraco escondido como temos vindo a verificar noutras situações nós esperemos que esta situação não venha a ser agravada porque nós pretendemos que esta reforma seja feita sem dúvidas sem ambiguidades o CDS não as tem e o governo também tem demonstrado que não tem essas dúvidas estes quatro eixos são fundamentais são estruturantes desde o setor empresarial local desde logo com a lei que foi aprovada há pouco mais de 15 dias uma lei travão para impedir que se pudessem constituir empresas municipais para uma maior monitorização daquilo que é este setor e para uma maior transparência daquilo que é o setor empresarial local ao nível de organização do território nós entendemos no CDS que num segundo momento se devia ir um pouco mais longe que devíamos pensar numa eventual redução também do número de municípios julgamos que é importante esta iniciativa relativamente àquilo que são as freguesias julgamos que o governo terá sensibilidade nomeadamente com aquilo que são as populações do interior para que se criem critérios de justiça e de coesão territorial ao contrário daquilo porque convém lembrar ao contrário daquilo que o Partido Socialista em tempos propôs que ia no sentido de acabar com todas as freguesias de arreglo esquadro pura e simplesmente desde que elas tivessem menos de mil eleitores e julgo que esse não será o caminho a seguir por este governo relativamente à gestão municipal é necessário torná-la mais eficaz com maior ganho com maior escala a racionalização dos recursos com vista à sustentabilidade não é possível que cada município trate os seus problemas e competências de forma individual e isolada por isso senhor ministro o CDS continua disponível e empenhado naquilo que é proposta do governo da parte do CDS desde que todos os mecanismos com vista a uma maior eficácia daquilo que hoje é o poder local autonomia que não pode ser posta em causa mas há fatores de monitorização de transparência que todos estamos obrigados nomeadamente os nossos autarcas e o poder local muito obrigado muito obrigado senhor deputado dou a palavra agora ao senhor ministro obrigado senhor deputado a questão do livro branco ainda não a comissão de acompanhamento ainda não o aprovou aliás levou a que o conselho de ministros aprovasse um projeto de resolução dando mais 30 dias de prazo eu na altura tive a oportunidade de dizer que não era necessário esperar pelo livro branco que foi um investimento de 90 mil euros para apresentar a iniciativa legislativa que apresentámos e que colheu aqui um consenso largo na sua aprovação na generalidade era preciso parar parou avançou nós não temos eu acho que Portugal não carece de muitos estudos os estudos e os diagnósticos estão feitos Portugal põe decisões em Portugal o mal é cada ministro e cada governo que chega põe-se a estudar os estudos estão lá acho que a altura de começar é a avançar quer dizer eu sei que não é bom para o mercado das consultoras mas enfim a verdade é que há muita coisa eu encontrei muita coisa na presença de ser conselho de ministro sou de estado de estado também cada um dos diagnósticos não faltam na verdade eu estou numa fase que cada grupo trabalha que no meio é para ser gratuito com prazos muito limitados nada mais de 45 dias porque senão as coisas prolongam-se ainda ontem despechei três na área do desporto 45 dias e gratuitos para dar conselho com os parceiros nada mais quanto à questão da organização do nosso território eu devo dizer eu aqui tenho uma a minha divergência é complementar à do Sr. Deputado de Mota Andrade que é a organização da democracia local é muito importante mas a do território não é menos pelo contrário elas estão as duas interligadas o nosso programa em Portugal até não é dos municípios não temos municípios a mais se formos olhar para o contexto europeu por exemplo a Grécia depois da reforma cada município equivale a 34.650 habitantes por metro área dos municípios por quilómetro quadrado os nossos municípios é por 299 quilómetros quadrados na Grécia 406 na Alemanha 29 na Bélgica 52 e em Espanha 62 eu acho que a grande questão que se coloca hoje aos nossos municípios é de gestão a questão que se coloca é de gestão é de gestão e a gestão exige escala gestão e de ocupação do território e estes censos eu terei muito prazer em enviar-vos e enviarei peço aqui ao Sr. Secretário de Estado que ainda que se envie rapidamente o estudo preliminar que o Instituto Nacional de Estatística tem concluído sobre os censos é de facto década após década nós estamos a desertificar o interior e chegou a altura de nós termos uma política de coesão do território eu tive a oportunidade outro dia não como ministro mas como dirigente partidário nas jornadas parlamentares do meu partido de fazer uma intervenção sobre essa questão e a coesão territorial sei que os grupos parlamentares da maioria vão apresentar uma iniciativa legislativa é importante é também um desafio é também um desafio de todos porque de facto hoje a porcentagem da despesa pública é que é significativa a Grécia depois da reforma o poder local passou a representar 21.6 da despesa mas enfim nós sabemos que os números na Grécia uma coisa são os números ou até a realidade nós felizmente nos últimos dois meses conseguimos deslocar-nos e afastar-nos dessa realidade da Grécia mas em Portugal é de 65% 65% da despesa nós a Espanha tem 8.116 municípios com outra realidade porque depois tem outra organização tem as diputaciones e tem as autonomias nós estamos com 308 municípios acho que o caminho aqui é um caminho de desdramatizar muitas destas questões para podermos ser eficientes eu o desafio que aqui lanço é que este choque reformista seja um compromisso de eficiência é o objetivo é o objetivo sem grande sem polémica sem dramatismo político desde o princípio que estou aqui a tentar hoje e é o que vou fazer agora com a Associação Nacional Municípios que é muito importante e a Associação Nacional de Freguesias volto a dizer conversar com todos sem querer fazer disto ganhos e perdas políticas a verdade é que a reforma que não foi à frente há uns anos atrás também era uma meia reforma porque só tinha um objetivo não mudava radicalmente não havia uma visão só tinha mesmo um objetivo que era tirar o direito de voto aos presentes de junta nas assembleias municipais à época não era uma reforma verdadeira era a meia reforma e eu acho que entre o meio o copo mas eu estou o PSD tem mas o PSD o PSD assume sempre as suas responsabilidades do passado e o senhor que está na direcção do Partido Socialista aproveito para seguir também esse exemplo eu estou a dizer que sim quer dizer o PSD teve culpa nisso o PSD teve mas ouça por isso é que não houve reforma mas eu não disse de quem era a culpa eu também não disse de quem era a culpa eu estou aqui eu acho que o passado podemos olhar para ele a partir do espelho retrovisor agora nós temos que olhar para a frente o que é que nós queremos construir em comum de mudança esta posso-vos dizer eu estou convencido que esta pode ser a grande reforma da próxima década estou profundamente convencido por isso eu citei a Agostina Bessa Luiz só é fabuloso quem acredita na fábula e cabe-nos a nós acreditar nesta fábula porque ela é boa ela é boa ela é boa e é esse caminho senhor deputado que nós vamos seguir todos estarei sempre disponível para conversar com os partidos políticos com as instituições como eu vos disse nós quisemos objetivamente esta reforma vai ter 11 iniciativas legislativas no Parlamento o Parlamento está convocado para ser parceiro decisivo nesta reforma 11 10 propostas de lei e um projeto de lei portanto vamos ter aqui muito trabalho vamos nos ver muitas vezes espero que não nos cansemos uns dos outros Muito obrigado dou agora a palavra à senhora deputada Paula Santos do Partido Comunista tenha a bondade Obrigado senhor presidente cumprimento senhor ministro senhor secretário de Estado e queria referir que em relação às questões que aqui nos traz e que nos colocou que tem a ver com a reforma do poder local e que está muito subjacente também àquilo que foram as imposições por parte da Troika e quer o PSD ou o CDS e o PS assumiram ou aceitaram e com bem o senhor ministro também aqui referiu que tem uma visão e que o domicista porque não reconheceu o senhor ministro e o seu governo também tem senão não apresentava estas mesmas estas mesmas medidas não o senhor se calhar estava distrito bom senhor ministro mas dizer que nós não acompanhamos quer o conjunto das medidas os anúncios porque as propostas concretas ainda não as conhecemos e esperávamos que ouça o senhor ministro também pudesse referir mais algum aspecto sobre essas questões nós não acompanhamos nem as medidas que foram anunciadas nem as medidas que constam do dito memorando da Troika porque na nossa opinião configuram uma destruição do poder local democrático é isto que nós estamos a assistir a uma subversão o que se pretende com o conjunto destas medidas é terminar e atacar com aquilo que foram as conquistas da revolução com aquilo que foram as conquistas da população e com bem o senhor ministro aqui reconheceu que contribuíram de uma forma decisiva contribuíram bastante para o desenvolvimento a nível local para a melhoria da qualidade de vida das populações neste conjunto de anúncios que está colocado o senhor ministro e o seu governo pretende terminar com a participação terminar não reduzir significativamente a participação nas autarquias por parte dos eleitos pretende terminar com a pluralidade e a colegialidade dos órgãos que ataca profundamente a democracia ataca a autonomia do poder local democrático e isto nós de facto não podemos acompanhar porque este conjunto de medidas efetivamente pretendem subverter tudo aquilo que foi esta conquista e esta evolução mas o senhor ministro também referiu aqui e queria que pudéssemos também desenvolver um pouco essa ideia porque considera que o modelo está esgotado que tem um conjunto de debilidades mas ao mesmo tempo reconhece de facto o seu grande contributo para o desenvolvimento porque o poder local e aquilo que foi o conjunto de investimentos ao longo de todos estes anos não se limitou e foi de facto um passo decisivo ao nível das infraestruturas mas não se limitou aí foi mais longe que permitiu a instalação de um conjunto de equipamentos em muitos municípios permitiu a concretização no conjunto de projetos se não fossem muitas das autarquias do nosso país não teria sido possível a descentralização cultural e desportiva por exemplo só para dar alguns exemplos mas isso não é referido e parece que é ignorado daquilo que de facto foi esse grande investimento e contributo nesta reforma que coloca fala muito em ciência aliás acho que foi das palavras mais referidas da eficiência do poder local mas Sr. Ministro uma das medidas que propõe e que está também uma delas está no programa da Troika que é a redução de trabalhadores impor uma redução de trabalhadores nas autarquias queria lhe colocar como é que vai como é que pretende fazer isso tendo em conta que as autarquias têm autonomia financeira e administrativa está de facto em colidir com essa mesma autonomia do poder local dotar-se dos meios que necessita para poder fazer face às suas competências e poder assumir as suas responsabilidades mas coloca também a redução de desafias o Sr. Ministro diz que é preciso mais eficiência e diz que é preciso melhorar os serviços bom mas esta redução de desafias para já queria referir quando fala na poupança de 40 milhões de euros ela não é bem assim porque estes são trabalhadores da administração pública alguns da administração central alguns da administração local mas deixam de ser desafias mas regressam à sua carreira ou seja o seu salário continua a ser pago a não ser que o Sr. Ministro pretenda despedi-los mas esperemos que não seja por esse caminho mas ao reduzir desta forma as chefias o que está a colocar é a inoperacionalidade em muitos serviços públicos por isso estas medidas que o Sr. Ministro aqui coloca de facto além de visarem atacar o poder local democrático visa atacar também os serviços públicos e provavelmente atacando os serviços públicos irá prestar também não irá servir melhor as populações por isso não compreendemos este conceito de eficiência e consideramos de facto Sr. Presidente eu pedia que à semelhança como das outras intervenções nós todos ouvimos é preciso fazer silêncio na sala para a Sra. Deputada poder usar da palavra em condições Sr. Ministro queria Sr. Ministro referia então este aspecto da eficiência mas a nosso ver de facto o que visa é afastar e degradar os serviços públicos à população dizia que o objetivo desta reforma reconhecendo embora que haja aqui objetivos economicistas na nossa opinião de facto o que isto configura o que este conjunto de anúncios e de medidas configura vão exatamente nesse sentido porque o Sr. Ministro não concretizou nomeadamente a reorganização administrativa porque há uma imposição e aliás na resolução do Conselho de Ministros o Governo assume que pretende reduzir freguesias no nosso país mas quais são os critérios que vão ser aplicados o Sr. Governo vai aplicar critérios de rego e esquadro vai aplicar critérios economicistas para reduzir estas mesmas freguesias porque nós estamos a falar de facto de um poder local de um conjunto de autarquias que contribui mas tem um trabalho muito importante junto à população contribui bastante para resolver problemas de proximidade das pessoas e o que aquilo que o Sr. Ministro vem nos referir é que de facto em nome desta eficiência em nome do cumprimento do programa da Troika porque o programa da Troika agora também é pretexto serve para tudo em nome de tudo isto o que pretende é contribuir para a desertificação de um conjunto de localidades e isto é importante que também seja colocado no debate porque a par de um conjunto de encerramento de serviços públicos que já se verificou em muitas localidades do nosso país de escolas de centros de saúde de CTTs entre outros o encerrar a freguesia significa de facto que essa localidade fica mais desprotegida em que as pessoas não tenham um serviço público ou seja e de facto contribui para a desertificação dessas mesmas localidades mas Sr. Ministro diga-nos então quais é que são os critérios que estão subjacentes a este objetivo de redução de freguesias em relação às questões da lei eleitoral Sr. Ministro nós também não acompanhamos aquilo que são os objetivos deste governo porque o que está em causa não é aumentar a eficiência nem é como também o Partido Socialista aqui colocava que é um modelo de maior democracia muito pelo contrário o que está aqui em cima da mesa é de facto um ataque e um empobrecimento da nossa democracia e é de facto a redução da participação Sr. Presidente vou terminar mas só para concluir então esta ideia o que está aqui colocado entre causa é de facto a redução da pluralidade e afastamento de um conjunto de forças políticas da participação nas autarquias porque o que vai fomentar com estas medidas é de facto menos transparência menos controle democrático e fomentar a corrupção Sr. Ministro e isto nós não podemos acompanhar de forma alguma para terminar só para dizer que quando refere e não podemos desligar isto porque está subjacente a todas estas medidas de facto critérios economicistas a redução do número de vereadores bom se há aqui um objetivo de redução de despesas o Sr. Ministro certamente também terá os mesmos dados que eu só cerca de um terço dos vereadores no nosso país é que estão em regime de permanência e de facto a redução do número de vereadores o que vai significar é que há um conjunto de forças políticas que não vão poder participar no órgão executivo se pretende um órgão plural e ecologial disse o Sr. Presidente Obrigado Sra. Deputada Sr. Ministro Muito obrigado Sra. Deputada acho que foi injusta acusar-me a mim à maioria e ao Sr. Deputado Mota Andrade de economicistas acho que foi injusta aliás quem cita Augustina Bessa Luís não tem uma visão de uma reforma economicista está a ser injusta deixe-me aliás dizer-lhe deixe-me aliás dizer-lhe eu tenho aqui mas não vou mostrar se eu mostrasse aqui algumas câmaras do seu partido olha o número de dirigentes o número a dívidas a ADSE as dívidas a fornecedores bem, o modelo de gestão a Sra. Deputada eu não faço isso por uma razão muito simples porque ainda acredito que é possível encontrarmos um entendimento e não era correto fazer isto nesta nossa primeira conversa mas se eu lhe mostrasse tenho aqui os números se eu lhe mostrasse a Sra. Perceberia como é mesmo preciso fazer algumas reformas depois deve dizer uma coisa o seu discurso é um discurso de facilitismo ah, freguesias não tudo o que é difícil a Sra. Foge foge dos problemas tudo o que é difícil vou dizer uma coisa então vamos lá ver assim vamos refletir os dois em conjunto sobre uma questão as freguesias são fundamentais e são muito importantes mas não foram elas que impediram a desertificação o número de freguesias que hoje existe veja, continua a desertificação ano após ano ano após ano aumentar ano após ano aumentar olha e deixe-me dizer alguns dos conselhos até são governados grande parte desses conselhos são governados pela força política que a Sra. pertence porque estimulam muito pouco a iniciativa privada estimulam um pouco tem um modelo de gestão muito acente na perspectiva que é ninguém está aqui não venha com a Sra. Deputada até pela idade que tem não devia vir com esses lugares comuns ninguém aqui está a privatizar isso é para outra geração oh Sra. Deputada isso é para outra geração essa até seria mais seria mais para a minha geração de cabelos brancos está a perceber Sra. Deputada por amor de Deus não vá por aí que não é justo nem é honesto entrar nesse tipo de discussão pois sabe o que é que nós queremos? um licenciamento em média em Portugal de uma obra demora dois anos em Nova Iorque uma semana eu não digo que tínhamos que copiar Nova Iorque agora dois anos Sra. Isso mexe na vida das pessoas sabe mexe na vida das pessoas não vale a pena esse compromisso de eficiência? acha que não? depois deixe-me dizer-lhe outra coisa quanto à legislação autárquica eu até lhe vou dizer uma coisa eu evolui muito já acreditei em alguns modelos mas sem avançar aqui dá-lhe um exemplo porque você até vai competir aos partidos da maioria e com a oposição com aqueles que se quiserem juntar que serão bem-vindos quando nós ouvimos dizer que o modelo dos executivos são monocolores é um erro porque não são monocolores até são homogéneos porque aí até podem resultar coligações de três e quatro partidos porque as coligações são construídas à posteriori portanto não são monocolores o que está a dizer o que está a dizer é tecnicamente errado e politicamente injustificado sabe porquê? porque um partido até como o seu um partido mais pequeno de menor representatividade até terá ganhos posteriores no modelo destes terá que fazer muito mais coligações com o Partido Socialista do que aquelas que seria desejável e que o Partido Socialista por exemplo gostaria e que o Partido Socialista gostaria está a ver portanto não venha esse seu discurso esse seu discurso não é tecnicamente justificável agora como dizia aqui o Sr. Deputado Altino Bessa do CDS é verdade a anterior reforma até com o meu partido e o Partido Socialista não era uma reforma era uma meia reforma e já agora já que vamos ter estes quatro pilares vamos fazer isto a sério eu devo dizer até em relação ao Partido Comunista não tenho a expectativa que se aproxime nos quatro mas se puder apoiar pelo menos se puder aproximar de nós no da eficiência da gestão até porque o Partido Comunista é um partido que tem uma história rica no poder local tem grandes autarcas tem bons autarcas há autarcas do Partido Comunista que eu estimo muito e alguns até sou amigo estimo muito pela sua gestão e gostaria e acho que e a Sra. Deputada tem todas as condições para poder evoluir nesta matéria vamos ter até um ano para podermos evoluir todos nesta matéria o que lhe peço ia terminar o que lhe peço ia terminar é a Sra. Deputada não parta já não parta já com o pé atrás dê-nos o benefício da dúvida como eu lhe dou assim a sério eu disse eu vim para aqui com os braços abertos porque os quero fechar porque os quero fechar agora se o Partido Comunista quiser ficar de fora como sempre gosta de ficar de fora para criticar é outro caminho mas aí é uma opção agora não somos nós que estamos a pôr o Partido Comunista fora jamais jamais colocaremos o Partido Comunista fora desta reforma se o Partido Comunista quiser ficar de fora é um problema do Partido é menos um reencontro com o futuro e eu gostaria de ver o Partido Comunista a ter mais reencontros com o futuro Muito bem caros colegas está esgotada esta segunda ronda esta primeira ronda perdão se ninguém levar a mal para sair o Sr. Ministro como tinha informado no início desta audição terá de sair sem polémica se não houver nenhuma polémica se alguém se opuser eu respondi a todas as questões que tinha pedido o Sr. Estado está de FICA mas não quero polémicas em Portugal faz-se muitos casos políticos de coisas menores eu não é isso que pretendo tinha informado aqui o Sr. Presidente estarei sempre disponível para cá voltar Muito obrigado Muito obrigado Retomamos então os trabalhos com a presença do Sr. Secretário de Estado da Administração Local e da Reforma Administrativa Paulo Simões Júlio e entramos na segunda ronda de questões que terão a duração de 4 minutos como sabem e agora dava a palavra novamente ao Partido Socialista como Partido mais representativo da oposição sem a imprensa toda que estava aqui porque saiu que o Sr. Ministro e portanto teremos de esperar que o Sr. Ministro faça a sua intervenção inicial Muito bem Sr. Deputado Pedro Farmos tenha a bondade Muito obrigado Sr. Presidente comentar o Sr. Secretário de Estado e antes de colocar um conjunto de questões que o Partido Socialista gostaria de dizer respondidas não posso deixar de fazer aqui um comentário em relação ao que já foi aqui dito e parece que fica aqui a ideia a ser a altura que o contador começou a dizer novamente e quando se chega é que se começa a fazer novamente história há um passado já em relação às autarquias importante que é património do Governo Socialista e que a própria intervenção que fiz aqui na altura da apresentação da proposta de lei do Governo como primeira peça dessa tal reforma administrativa e dessa tal reforma profunda da administração local eu próprio fiz a encagem de um conjunto de medidas que já tinham sido tomadas e que eram curiosamente do Governo anterior e não deste desde a consolidação das contas públicas das empresas municipais com os contas dos municípios passando pelo problema das incompatibilidades enfim não vou aqui repetir aqui o que disse em sede de plenário e que me parece importante aqui novamente referir e também convém lembrar o seguinte falou-se aqui há pouco do livro branco e também é bom que se ponha aqui em cima da mesa a questão do livro branco que tem a ver com o setor empresarial local ele começou antes da troca a aparecer e foi necessário que o Governo sentiu fazer um levantamento fazer um levantamento sobre aquilo que era o Estado e também foi o Governo do PS que fez a proposta de lei que depois transformou em lei 5.3F que regula o setor empresarial local é preciso não esquecer apesar de grandes reticências à época do PS em relação a esta matéria mas é bom lembrar que o livro branco resulta de um protocolo acionado entre a Associação Nacional de Municípios e o Governo em que ficou acordado que o ISEG seria o dinamizador deste levantamento de questões convém que o Sr. Deputado se não tiver peça ouvirá aquilo que vou dizer a seguir em junho apresentou o primeiro relatório da situação em que não era em branco curiosamente tinha mais de 40 páginas e que provavelmente os Srs. Deputados poderão pedir ao Governo esse primeiro relatório de progresso que já tem lá um conjunto de iniciativas também em relação a outra questão da reforma administrativa do país que é importante também e curiosamente foi no Universidade de Braga foi feito um debate no qual organizado pelo Dr. Paulo Valder do Dr. ZSF do qual tivemos o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa e o Sr. Presidente da Câmara do Porto e o Sr. Estado do Estado da época vejo um bocado e tem lá que esteja um levantamento e há um conjunto de matérias que nessas alturas foram levantadas e também foi antes da Corte da Troika e portanto é bom que não se queira aqui esquecer o passado eu sei que a vossa memória é curta a vossa memória é curta mas é bom refuscá-la e já que a memória é curta volto novamente a falar daqui o que é a primeira questão que vou colocar o Sr. Presidente da Câmara também com a proposta do governo na intervenção e na declaração de votos e inclusivamente num debate realizado em que participou o deputado Mota Andrade foi dito claramente pela parte do Partido Socialista que em relação ao Poder Descursionado do governo na criação de novas empresas nós éramos contra entendíamos a suspensão sim senhora estamos disponíveis estamos de acordo tanto mais que isto é um primeiro diploma que pretende acudir a situação urgente e nesse sentido entendíamos que era positivo fazer a suspensão da criação entendíamos que era negativo ter o poder de discricionar na mão do governo da criação de novas empresas mas foi dito também que se podia em alguma forma colocar aqui problemas com a funcionalidade nomeadamente de outro meio do poder local porque não há tutela de mérito há tutela de legalidade e portanto era preciso ter cuidado com esta norma que está no diploma o governo aceita ou não aceita fique só suspensão e retira-se a parte do Descursionado do governo ou não era uma questão que foi colocada diretamente no plenário e está na imprensa segundo aspecto em relação a aquilo que querem fazer em relação ao artigo 27 da proposta aliás ao artigo 27 da lei 53F e que é referida na proposta de lei que é os mecanismos de penalização nós entendemos que aqueles mecanismos embora compreendendo o objetivo e se tem que haver penalizações a posição do PS é esta entendemos que aqueles mecanismos não são sucessivamente se calhar proporcionais e equitativos em relação ao mecanismo utilizado está o governo para em conjunto com o PS encontrar uma solução para aquele mecanismo que se propõe de sessão atorna no artigo 27 ou não são duas questões e caros deputados saberão brevemente em texto concreto mas isto é nas duas questões foram colocadas já em plenário ao governo e portanto não é uma questão que seja totalmente especianda quando se fala aqui a procura de consensos e nós como já foi aqui referido nós entendemos que nestas matérias de autarquias deve haver maiorias robustas para que não sejam as ocasionais que terminam questões estruturantes do Estado e portanto em relação à lei setorna brasileira é a primeira questão em relação à segunda questão como queria também para o senhor secretário de Estado comunidades intermunicipais em que modelo é que vão assentar estas comunidades intermunicipais no destrez que poderes como é que se faz a agregação dos municípios qual é o objetivo ou é a versão da lei 10 e 11 de 2003 do chamado pacote de relvas então que era de uma tria variável ou seja os municípios associavam-se ou há alguma regra para a sua associação é a primeira questão que não vi e que gostaria que o senhor secretário de Estado pudesse de alguma forma verificar em relação ainda às comunidades intermunicipais mas numa outra vertente áreas metropolitanas qual é o pensamento do governo em relação à área metropolitana de Lisboa e do Porto acha que é favorável à sua eleição direta à sua legitimidade direta ou não lei das defenças locais visto que o tempo é curto com as suas alterações visto que está no acordo da Troika com as suas alterações vão promover a lei das defenças locais portanto mais estamos em fase de liberação de orçamentos não só do governo mas também das autarquias locais como é que é só o corte de 175 milhões vai haver outras alterações qual é a ideia do governo em relação a esta matéria quinta questão falou-se aqui em relação das autarquias o governo vai apresentar uma lei quadro de decisão extensão e fusão de autarquias ou é um destes dez diplomas ou isso é outra matéria que vai ficar para um segundo pacote por última questão qual é o que é o seu secretário de Estado da extensão do IGAL da extensão geral da extensão local ser integrada na inspeção geral de finanças a questão é uma mera questão financeira ou deve haver uma inspeção que vá além dos aspectos financeiros como o governo de acordo com o PREMAC anuncia que vai fazer na nossa opinião é um erro última questão estamos de acordo que é preciso passar da quantidade para a qualidade no ciclo autário estamos de acordo que é preciso criar consensos de forma transparente mas deixe-me colocar a questão que foi aqui colocada no início da primeira intervenção a lei eleitoral é fundamental porque é o topo da pirâmide em relação àquilo deve ser a arquitetura do poder local porque com a lei eleitoral defende-se composições dos órgãos poderes competências e atribuições advêm dessa lei eleitoral no nosso entendimento que é definindo um modelo eleitoral transparente não é só uma questão de eficiência transparente mais democrático e mais coerente muito bem ó colegas eu agradecia que é impossível gerir o tempo se não nos centrarmos dentro do tempo que está destinado a cada um de nós pois o presidente tem de ser justo e coitativamente e portanto tem de começar a dar tempo a toda a gente senhor deputado senhor secretário de estado tenha a vontade senhor presidente senhoras e senhores deputados pela profusão de questões e perguntas lançadas o senhor deputado farmhouse não vale a pena ser secretário de estado porque há aqui que vou ter que ger extremamente bem o tempo para responder a estas questões todas que de repente ganharam não só naturalmente que as outras também tinham tido muita qualidade aqui uma quantidade grande o governo não quer partir de uma folha de papel em branco aliás o governo e neste caso o secretário de estado jamais faria isso nós não queremos partir de uma folha de papel em branco agora é importante aqui referir é que este governo na segunda-feira na próxima segunda-feira dia 26 vai apresentar um documento estruturante se quisermos uma visão estratégica para o poder local para os próximos 10 anos que não toca simplesmente na lei eleitoral autárquica na organização do território no setor empresarial local no modelo de gestão enquadra esses quatro eixos com objetivos com metodologias com um cronograma específico porque há que fazer como dizia o senhor ministro e bem Portugal é muitas vezes conhecido pelo país dos diagnósticos e depois quando passa à fase de implementação trouxemos-nos todos e portanto o que este governo está verdadeiramente a fazer é ser transparente naquilo que é a sua proposta de reforma para a administração local em Portugal e portanto não estamos aqui a tratar da tutela ou da lei das finanças locais ou do território estamos a tratar de tudo queremos que o assunto seja enquadrado do seu ponto de vista de visão e de estratégia para o poder local para os próximos 10 anos porque eu acho que é essencial dizer aqui e portanto aqui não há não há uns mais do que outros apologistas daquilo que é o papel do poder local em Portugal eu penso que nesta comissão todos os senhores deputados tal qual quanto o governo acham e têm no poder local um veículo importante naquilo que são as políticas públicas de proximidade mas o que é facto é que 35 anos depois do poder local democrático nós temos um conjunto de problemas estruturais e a pior coisa que se pode fazer a quem gosta do poder local é fazer de contas que estes problemas estruturais não existem porque ouvimos todos os dias todas as semanas equipamentos culturais desportivos que fecham investimentos que foram realizados há meia dúzia de anos alguns deles até há menos tempo que fazem parte do serviço da dívida daquela autarquia e no entanto fecham porque e não é por vontade de presente a câmara é porque não têm sustentabilidade e portanto é disto que nós estamos a falar em Portugal se é que queremos continuar a ter um poder local dinâmico é certo é certo que ele perdeu o estado de graça não sei se foi alguns nos anos 80 ou alguns nos anos 90 sou demasiado novo para perceber isso mas perdeu o estado de graça agora isso não quer dizer que o poder local não continua a ter um papel preponderante na vida das pessoas indo ao ponto ou às várias questões que me foram levantadas no que diz respeito à proposta da lei do setor empresarial local o governo de maneira alguma quer ter poder discrecionário se o senhor deputado se refere à questão da exceção na suspensão eu aqui reitero o exemplo de que nesta altura neste momento portanto são casos reais há municípios que pretendem fundir várias empresas municipais e para este processo necessitam de criar uma outra se nós não deixamos e não é poder discrecionário mas é que se nós não deixamos este ponto na lei vamos impedir isso e portanto enfim fica a reflexão porque na verdade nós estamos aqui para resolver problemas não é para sermos absolutistas na forma como abordamos as propostas de lei em relação à penalização a penalização não tem nada de novo o senhor deputado sabe que as autarquias hoje de três em três meses a partir de agora essa prestação de informação é mensal têm que prestar informação à direcção-geral de autarquias locais sobre as suas contas e quando não prestam essa informação à direcção-geral de autarquias locais hoje portanto hoje ontem no período do governo anterior já era derretida 10% das suas transferências é certo é certo que quando a autarquia repõe a informação os 10% são devolvidos aqui o que o governo pretende fazer é tão só aplicar a mesma norma dir-me-á que os 20% vai além dos 10% enfim eventualmente este sublinhado na retenção tem muito que ver com a ineficácia que nós encontramos na direcção-geral de autarquias locais para obter informação sobre o setor empresarial local aliás uma das grandes causas para o Libro Branco que é uma boa medida do anterior governo enfim é uma medida de abordagem mas que efetivamente até ao dia de hoje não teve nenhum resultado essa é que é verdade como foi aqui dito o Libro Branco devia estar pronto em maio de 2011 e não está por falta de informação comunidades intermunicipais as comunidades intermunicipais são são uma criação digamos de continuidade das comunidades interurbanas ou das comunidades urbanas das intermunicipais é para pegar nelas conforme elas estão em termos daquilo que é a lógica NUT3 e dar-lhes verdadeiramente competências reforçar-lhes as competências para além daquilo que é a lógica até hoje do intermunicipalismo em Portugal que quando se cria é para tratar de fundos europeus portanto é basicamente isso sobre a legitimidade direta das áreas metropolitanas não é nisso que estamos a pensar nesta altura sendo certo que o documento verde que irá ser apresentado é suficientemente aberto para recolher todos os bons contributos que tiverem para dar aqui a lógica para as áreas metropolitanas é a mesma das comunidades intermunicipais sendo certo que estamos a falar de territórios diferentes de maior densidade com problemas diferentes para resolver na lei das finanças locais há alterações pontuais aliás tal como isso aconteceu nos anos anteriores eu quero aqui dizer que a lei das finanças locais foi aplicada há dois anos nunca houve lei das finanças locais em Portugal a lei das finanças locais já é a cada ano enfim suspensa na lei do orçamento de Estado esse é o estado da arte e por isso mesmo precisamos também fazer uma alteração estrutural que é um processo que há de decorrer colateralmente a todo este processo da reforma da administração local IGAL IGF o governo enquadrou no Prémac um conjunto de extinções e difusões de serviços o governo de maneira alguma quer diminuir o quadro de inspeção nas autarquias locais antes pelo contrário o que o governo pretende é qualificar este quadro inspectivo o que o governo pretende é adensar os resultados das inspeções nas autarquias locais o governo nem sequer foi original o próprio senhor inspetor eu tenho eu tenho declarações públicas do senhor inspetor geral das autarquias locais disse-o aqui numa comissão parlamentar de combate à corrupção que havia uma confluência de competências entre a IGAL e o IGF aliás ele diz uma expressão muito pessoal diz que até se sentia envergonhado por essa confluência de atuação entre o IGAL e o IGF eu sou testemunha disso o IGAL e o IGF muitas vezes hoje em Portugal atropelam-se portanto se estamos aqui numa lógica de eficiência e de eficácia de aplicação de recursos públicos estamos numa lógica de melhoria da organização eu acho que aqui cabe e não é diminuir o ato inspectivo antes pelo contrário cabe é que foram muitas perguntas Sr. Presidente eu referi isso no início por ser a Secretaria de Estado fui bombardeado com oito perguntas do Sr. Deputado mas terminarei sobre a lei muito bem então terminarei não mas termino restava simplesmente a lei a lei eleitoral a lei eleitoral autárquica e portanto a lei eleitoral autárquica deve ser desde logo resultado de um entendimento parlamentar porque tem que ter maioria qualificada para passar e portanto eu ficaria por aqui Muito obrigado dou agora a palavra ao Sr. Deputado quem é que se inscreveu? António Proa do PSD tenha a vontade Sr. Deputado agora agradecia que tentássemos ficar dentro do tempo que estamos aqui eu sei me nota Muito obrigado Sr. Presidente eu dou só uma indicação de início e que partilharei o meu tempo com a minha colega deputada Ângela Guerra mas e por isso tentarei ser particularmente breve começar naturalmente por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado que vejo com particular gosto como recente autarca empenhado numa reforma para as autarquias é alguém seguramente que poderá desempenhar esta tarefa de forma muito apropriada na ótica de quem acredita no papel dos autarcas e das autarquias como é o meu caso como é o caso do Sr. Secretário de Estado seguramente como é o caso do PSD um partido que acredita no papel das autarquias e dos autarcas e que para além desta profissão de fé os resultados eleitorais têm demonstrado isso mesmo a primeira questão que eu lhe colocava Sr. Secretário de Estado é uma questão mais genérica e tendo em atenção o facto desta reforma pretender ser uma reforma global a primeira questão é uma questão diria eu estratégica tendo em conta este atual contexto aliás não é atual da desertificação de parte significativa do país e os recentes dados do INE confirmam isso mesmo aliada à atual crise económica e financeira do país particularmente sentida nas regiões do interior gostaria de saber em que medida é que esta reforma pode contribuir para o reforço da tão urgente coesão territorial do nosso país esta é a primeira questão a segunda questão não é uma são três para ser mais correto e são de ordem muito específica e têm que ver com as freguesias há quem diga que as freguesias são no âmbito desta reforma são as entidades mais agredidas mais desconsideradas no âmbito desta reforma é importante obviamente desmistificar esta ideia muito obrigado Sr. Presidente vou ser muito breve porque esta reforma vai no sentido precisamente de dar escala de dar dimensão e de dar por essa via representatividade às freguesias e nessa medida obviamente contraria esta ideia de desconsideração das freguesias ora este aumento de capacidade Sr. Secretário de Estado conjugado com aquele princípio da subsidiariedade que todos defendemos leva à conclusão que as juntas de freguesia podem desempenhar mais funções e prestar mais serviços e a pergunta é no âmbito da reforma que está prevista que aumento de competências é que está previsto para as freguesias por outro lado ainda no âmbito do aumento de competências tendo em conta a diversidade e a dimensão e características das freguesias umas urbanas outras rurais outras de grandes dimensões outras de pequenas dimensões considero considero o Sr. Secretário de Estado que esta reforma pode enquadrar a possibilidade de encontrar um quadro de competências variável adaptado às diversas realidades das freguesias com características diferentes e por último Sr. Presidente Sr. Secretário de Estado neste contexto de distinção de freguesias o PSD considera que as freguesias desempenham um papel particularmente relevante nas zonas mais afastadas dos centros urbanos nas zonas rurais e nas zonas desertificadas é aqui que as juntas de freguesias se apresentam como entidades fundamentais na relação com as comunidades nesta medida como é que pensa o Governo concretizar esta discriminação positiva das freguesias nas zonas mais desertificadas no âmbito da redução de freguesias muito obrigado Sr. Deputado Ângela Guerra como o seu colega não lhe deu tempo nenhum eu vou ser tolerante e dar-lhe dois minutos faz uma má divisão que o Sr. Deputado tenha a vontade Muito obrigada Sr. Presidente Sr. Secretário de Estado cumprimento naturalmente V. Exª pela sua presença aqui hoje e com particular agrado porque é da boca de um autarca que devemos ouvir falar especialmente por dia local considerando a recente iniciativa apresentada pelo Grupo Parlamentar do PSD que deu entrada no passado dia 16 portanto projeto de resolução nº 7512 que recomenda ao Governo que crie e dinamize um plano nacional para a coesão territorial no quadro de uma nova estratégia nacional facilmente se alcança a preocupação do PSD com os territórios mais despovoados e desertificados do interior do país Sr. Secretário de Estado eu nasci vivo e trabalho com orgulho mas com natural preocupação no interior do país no Distrito da Guarda mais concretamente o único distrito que com base nos últimos resultados do Censo perdeu população em todos os Conselhos por isso considero que abandonar o território do ponto de vista da gestão administrativa nos iria empobrecer a todos pois todos ficaríamos com menos país e com menor Portugal assim Sr. Secretário de Estado coloco as seguintes perguntas considerando que a organização democrática do país prevista na Constituição compreende a existência de freguesias e que o recente memorando acordado com o anterior Governo em nome da República Portuguesa prevê a aglomeração diminuição de freguesias gostaria de saber se o Governo vai acautelar na reforma administrativa em curso a situação peculiar das freguesias predominantemente rurais na maior parte delas no interior do país essencialmente em zonas de fronteiras muitas com dezenas de quilómetros quadrados 40 ou 80 quilómetros quadrados portanto maiores que Lisboa algumas delas e em que a única entidade administrativa do Estado ali presente é efetivamente a freguesia porque eu vi as mais recentes intervenções de V. Exª atentamente depreendo que não terá a reforma uma vertente meramente economicista devendo sobretudo a objetivos de maior eficiência e funcionalidade aliás choque de eficiência como referiu aqui o Sr. Ministro assim sendo como pensa o Governo cautelar a especificidade dessas freguesias com a reduzida densidade populacional mas importantes pelas razões que lhe referi e por justos imperativos de coesão territorial questiono ainda V. Exª no sentido de explicitar quais serão os critérios que vão presidir à criação destes novos órgãos representativos das freguesias objeto desta aglomeração sempre considerando obviamente o primado da descentralização administrativa constitucionalmente previsto e sem nunca perder o fim do condutor de que já muitos falámos aqui hoje que esta reforma pretende implementar ou seja diminuir a despesa para equilibrar as contas públicas que de tal modo nos foram deixadas sem abandonar o território e acima de tudo Sr. Secretário de Estado as pessoas que aí querem manter-se e continuar a ter a sua vida e aí criar os seus filhos muito obrigada muito obrigada Sra. Deputada Ângela Guerra pela capacidade de síntese Sr. Secretário de Estado tenha a vontade Sr. Presidente Srs. Deputados enfim como as duas intervenções se interceptaram no ponto de freguesias coesão territorial e reforma à administração local eu começaria por dizer o seguinte na verdade quando falamos de coesão territorial o problema não é um problema de freguesias a mais ou freguesias a menos se o problema da certificação fosse um problema que tivesse sido resolvido ou fosse resolúvel com freguesias simplesmente olhando dessa forma para o problema da coesão territorial e da certificação estávamos resolvidos porque nós temos 4 mil e tal freguesias 4.159 freguesias não é esse o problema e eu também vivo como a Sra. Deputada no interior enfim não no interior tão encostado à fronteira com Espanha eu costumo dizer que Portugal é o interior de Espanha enfim da Península Ibérica e na verdade nós somos provavelmente um dos países mais estreitos da Europa com o maior interior eu acho que o interior que temos e o problema da coesão territorial que temos não tem claro que essas discussões pontuais também são importantes mas tem a ver com um problema estrutural que é a falta de integração de políticas é que quando falamos de território não estamos a falar da política do setor A do setor B do setor C quando falamos do território e sobretudo desse território de baixa densidade demográfica estamos a falar de florestas de desenvolvimento rural de agricultura de desenvolvimento económico de economia de fiscalidade e este tem sido o problema dos vários governos em Portugal sobretudo quando este fenómeno se adensou enfim ele acontece há praticamente 50 anos em Portugal e numa primeira fase sobretudo porque os territórios não estavam preparados sob o ponto de vista de infraestruturas para aguentar lá as pessoas com oportunidades e qualidade de vida o que é facto é que os territórios 30 e tal anos depois de poder local têm infraestruturas têm equipamentos esportivos culturais escolares têm boas requalificações urbanas têm qualidade de vida mas não conseguem segurar as pessoas portanto daí que o grande desafio que se coloca ao poder local hoje é sobretudo um desafio de desenvolvimento social um desafio para a inovação e para o empreendedorismo e por isso implica um modelo um paradigma de gestão completamente diferente e portanto eu diria que este é o ponto de partida para a reforma e também para a coesão territorial que é um tema que também é muito caro senhora deputada e não há nenhuma dúvida que independentemente disto que a matriz de critérios que está presente no documento verde será apresentada na próxima semana é uma matriz de critérios que não é cega naturalmente não pode ser cega uma coisa é tratar de fusão de freguesias na cidade de Lisboa ou numa qualquer grande cidade enfim numa qualquer cidade Portugal não tem grandes cidades numa qualquer cidade de Portugal outra coisa é tratar do assunto de fusão de freguesias num território de baixa densidade demográfica como seja qualquer conselho da guarda e portanto a matriz de critérios pretende ser porque é uma matriz de proposta nacional transparente e portanto tem que ser clara e naturalmente é sempre um ponto de partida para aquilo que tem que ser um debate local o governo não tem a pretensão de que este tema da reorganização de mosaico de freguesias em cada conselho em cada município seja feito do lado de cá tem que ser feito com a participação ativa dos atores locais e portanto o que o governo quer com esta matriz de critérios que irá ser apresentada no eixo 2 da reforma da administração local tem que ver com o território é o início de um debate local mas que tem como base aliás penso que também esse é o desejo dos senhores autarcas tem como base um conjunto de critérios bem transparentes que qualquer português possa interpretá-los de forma fácil e onde também estará um regime de coesão sobretudo para os territórios que têm perdido muita população eu acho que se queremos de algum modo atenuar eu diria que inverter seria odiável mas no mínimo atenuar dados os indicadores de envelhecimento que nós temos hoje em Portugal sobretudo nesses territórios que estão a perder muita população isso tem a ver com o envelhecimento da população então naturalmente que a matriz apresentada porque o governo é sensível a essa matéria também terá regimes de coesão insisto apesar disso que o debate deve ser feito sempre a nível local tendo com base objetivos de partida que são definidos nessa matriz quanto às freguesias às suas competências naturalmente que para nós termos um órgão autárquico não é só eficiente e eficaz é preciso que ele tenha meios recursos e alguma escala e esse é um ponto eu também fui autarca num território com pequenas freguesias e um dos problemas que nós temos que é preciso ser resolvido para dar mais dignidade a esta instituição autárquica que é a freguesia é exatamente o de recursos e o de escala e portanto respondendo ao senhor deputado António Perú naturalmente que se pretende insisto o documento verde é o ponto de partida para este debate que se pretende reforçar o nível de competências das freguesias a partir do momento em que há fusão de freguesias elas ganham escala também ganham alguns meios não estamos num tempo que haja dinheiro portanto não vai haver mais dinheiro naquilo que é o total que se destina às autarquias locais em Portugal não é esse o caso mas podemos fazê-lo se formos mais eficazes podemos aplicar melhor os recursos e podermos sobretudo retirar melhores resultados dos recursos que aplicamos e era isto Muito bem dou agora a palavra ao senhor deputado Altino Bessa do senhor não é a senhora da Margarida Neto Muito obrigada senhor presidente começo por cumprimentar o senhor secretário de Estado e as senhoras e senhores deputados mas tanto nós perante a adoção de um novo modelo de gestão municipal intermunicipal que já entendemos será contemplado num dos quatro eixos da ação da agenda reformista apresentada pelo governo e cujo espírito subjacente tem uma visão de reforço do municipalismo e da coesão territorial de centralização administrativa que permita um ganho de eficiência na gestão e afetação dos recursos públicos e simultaneamente potencia as economias de escala sabemos que atualmente as comunidades intermunicipais e as áreas metropolitanas não possuem de facto competências e atribuições permitam uma efetiva e eficaz poupança de recursos a realidade é que os municípios que as integram continuam cada um individualmente a tratar dos seus problemas sem uma visão integrada e sem ganhos de escala que lhes possam permitir uma maior sustentabilidade de igual forma o associativismo municipal em todas as suas tipologias não tem conseguido atingir o seu objetivo e necessita de urgente regulação que permita uma efetiva visão integrada que evite sobreposições e consequentes desperdícios já aqui foi dito que o primeiro passo em relação a este importante eixo ou pilar de ação será a escolha por parte do governo de duas comunidades intermunicipais que conjuntamente com a Direção-Geral das Autarquias Locais e os Municípios Envolvidos realizará um estudo piloto com o objetivo de estudar competências e financiamentos que conduzam um efetivo reforço do municipalismo Sr. Secretário de Estado não pretendendo que antecipa aquela que será na segunda-feira a apresentação do documento verde poderá adiantar e deixar aqui a informação de novas competências que irão ser transferidas tanto do Estado Central como dos Municípios para as comunidades intermunicipais e para as áreas metropolitanas e por outro lado pretende esta reforma alterar a forma de constituição das comunidades intermunicipais e das áreas metropolitanas serão e continuarão a ser constituídas por membros eleitos pelas Assembleias Municipais ou seja dois membros de cada Assembleia Municipal dos Municípios que integram as comunidades ou como nas extintas comunidades urbanas pelo colégio eleitoral constituído pelo conjunto de membros das Assembleias Municipais eu gostaria só de relembrar que quando foram extintas as comunidades urbanas pelo Partido Socialista e se formaram as comunidades intermunicipais o Partido Socialista fez questão de alterar o modelo de eleição com a intenção pareceu-me e parece-me clara de acabar com a participação democrática dos partidos com a menor expressão autárquica portanto gostaria de saber se tem ideia se será seguido algum destes modelos ou eventualmente um outro muito obrigada muito obrigada Sra. Deputada Maria Margarida Neto Sr. Secretário de Estado tenha a bondade Sr. Presidente Srs. Deputados este terceiro eixo da reforma da Administração Local que nós designámos de gestão municipal e intermunicipal apesar de ser o eixo menos mediatizado eu quase que seria capaz de aqui dizer que é provavelmente um dos eixos mais importantes para o resultado final que nós queremos desta reforma e porquê que é assim? porque na verdade mais uma vez fazendo uma análise daquilo que foram as últimas duas décadas de poder local e do associativismo intermunicipal o que se verificou foi que nós fomos criando vários níveis de associativismo intermunicipal sempre com um enquadramento ligado a fundos europeus isto é assim nas associações de desenvolvimento local é assim ainda hoje nas comunidades intermunicipais as comunidades intermunicipais criadas em 2007 fizeram enquanto território um plano estratégico de desenvolvimento que basicamente serviu para que cada um dos municípios apresentasse um conjunto de candidaturas um pacote de candidaturas ao CREN e portanto este tem sido o problema e este é um problema de base que todos nós atores responsáveis da política portuguesa temos que perceber para mudar nós em Portugal verdadeiramente não temos associativismo daquilo que vai para além da aplicação de fundos europeus e esse tem sido um problema básico no poder local em Portugal e passo a dar alguns exemplos daquilo que o governo pretende através deste texto respondendo à senhora deputada agradecendo a sua intervenção nós se falarmos de setores estratégicos como o turismo o património as florestas enfim se falarmos nas áreas metropolitanas setores como os transportes a recolha de resíduos sólidos urbanos o ciclo urbano da água tem mais de ecológica que independentemente de estarmos a falar de áreas de alta densidade demográfica ou de baixa densidade demográfica que estes setores estratégicos sejam tratados para além daquilo que é a esfera municipal com ganhos claros em termos de serviço público às populações mas com ganhos claros em termos daquilo que é a eficácia da aplicação de recursos públicos porque se pode gastar menos fazendo pelo menos o mesmo isto também é verdade para setores que não sendo estratégicos são setores de funcionamento hoje das autarquias locais dou também exemplos a área de recursos humanos as áreas jurídicas áreas de gestão de equipamentos culturais desportivos escolares tudo isto hoje é feito de modo individual em Portugal por cada uma das autarquias com dificuldades claras em termos de sustentabilidade ainda este fim de semana ouvimos mais um senhor presidente de câmara que teve necessidade de fazer um plano de contenção financeiro para a sua autarquia e que dentro desse plano está uma das ações é encerrar uma piscina municipal coberta no inverno com certeza insisto que isto é aquilo que todos nós não desejamos para o poder local em Portugal porque isto significa e aqui sobretudo dirismo aos partidos de esquerda o Partido Ministro Português e ao Bloco de Esquerda isto significa perda de serviço público e portanto todos nós o que queremos é no mínimo o mesmo serviço público eu quero mais sou mais ambicioso quero mais serviço público naturalmente que isso implica mudar o modelo e portanto implica reforçar de competências este nível intermunicipal da comunidade intermunicipal ou da área metropolitana mas também neste eixo está mais uma coisa que é fundamental aproveitarmos para refletir e fazer que tem a ver com a regulação do cientivismo intermunicipal nós fomos criando conforme disse sempre com este desígnio dos fundos europeus vários níveis de associativismo intermunicipal várias agências regionais agências de desenvolvimento nunca se parou em Portugal para refletir sobre a verdadeira utilidade e sobre sobre o facto se é possível enquadrar estes vários níveis de associativismo num só ganhando massa crítica e portanto mais uma vez não só sermos mais eficientes mas mais eficazes naquilo que são os objetivos destes níveis de associativismo que existem e portanto no que diz respeito a competências é isto que estamos a falar e por isso é que a Direção-Geral de Autarquias e As Locais vai coordenar tecnicamente o estudo piloto e quisemos que seja um estudo piloto sobre uma área maioritariamente urbana e sobre uma área maioritariamente rural porque claramente há diferenças naquilo que são as necessidades ao dia de hoje e é um estudo piloto que vai com os atores locais e posso aqui dizer aos senhores deputados que temos várias comunidades intermunicipais que já se ofereceram para serem o piloto deste estudo e portanto isso é um bom sinal um sinal de vontade política dos atores locais para abrirem orçamentos abrirem aquilo que são os seus planos de ação os seus planos municipais e integrá-los de uma ou outra forma ganhando definitivamente em Portugal um novo nível de gestão intermunicipal que não existe que nem sequer irá ser original porque basta olhar aqui para a vizinha Espanha para percebermos como funcionam as mancomunidades e percebermos o grau de eficácia que se retiram do seu funcionamento muito obrigado Sr. Secretário de Estado dou a palavra agora à Sra. Deputada ao Sr. Vice-Presidente Paulo Sá vou aqui uma alteração Sr. Deputado Paulo Sá tenha a bondade obrigado Sr. Presidente gostava de começar por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e antes de entrar na intervenção que eu gostaria de fazer apenas uns comentários relativamente à intervenção anterior do Sr. Ministro que depois o Sr. Secretário de Estado fará o favor de transmitir o Sr. Ministro anunciou que vinha para aqui de base de braços braços abertos para dar um abraço presumo a quem quisesse com ele participar nestas reformas ou aquilo que ele chama impulso reformador o PCP está sempre esteve empenhado em qualquer reforma que vise defender e aprofundar o poder local para essas podem contar connosco qualquer reforma que vise atacar fragilizar enfraquecer o poder local nunca jamais não participamos e portanto de acordo com aquilo que já ouvimos sobre estas reformas temos uma opinião negativa uma opinião de que estas reformas enfraquecerão o poder local e para isso nós não estamos disponíveis de qualquer maneira iremos analisar com todo o cuidado quando estas reformas aparecerem detalhadas iremos analisar isso detalhadamente com todo o cuidado e profundidade relativamente a estas diferenças profundas que nos desunem podendo ser dados mil e um exemplos permitam apenas um na sua intervenção o Sr. Ministro a certa altura enumerou aqui o número de eleitos nas juntas de freguesia as assembleias de freguesia nos executivos municipais nas assembleias municipais chegando somando aquilo tudo ao número superior a 60 mil elementos e o Sr. Ministro viu nisto um problema e disse que tínhamos que tomar alguma medida aqui nós não vemos disto um problema vemos aqui uma extraordinária riqueza do poder local em Portugal 60 mil ou mais de 60 mil cidadãos a maior parte dos quais ou esmagadora maioria dos quais de forma gratuita e voluntária participam ativamente na vida das suas comunidades e na vida política do seu país isto é extraordinário e só pode ser incentivado dizer que isto é agente a mais que para ter eficiência no poder local se corta metade destas pessoas via redução dos executivos municipais e assembleias municipais juntas de freguesia não é enriquecer o poder local é mandar para casa dezenas de milhares de pessoas que hoje estão disponíveis para participar e portanto temos aqui logo uma diferença profunda da análise da situação aquilo que o Sr. Ministro vê como problema nós vemos como riqueza e é difícil dar um abraço nesta situação permitam-me ainda agora entrar na intervenção propriamente dita vou exter um bocadinho o meu tempo mas pouquinho seguindo a tradição que se estabeleceu hoje aqui nos anteriores oradores e queria intervir essencialmente sobre as questões de financiamento do poder local como se sabe a Constituição da República no seu artigo 238 determina que o regime das finanças locais tem como objetivo a justa repartição e queria sublinhar aqui justa repartição dos recursos públicos entre o Estado e as autarquias devem ser tratadas em pé de igualdade no que diz respeito à repartição dos recursos e nesta repartição dos recursos deve ser garantida a recorreção das desigualdades entre as autarquias e este preceito constitucional em nossa opinião devia ser o objetivo de qualquer lei das finanças públicas contudo infelizmente e como tivemos a oportunidade de dizer na altura não é a lei das finanças públicas que está em vigor inscreve-se em nossa opinião numa política centralizadora fragiliza a autonomia financeira do poder local constitui um fator de agravamento das desigualdades regionais e ainda reduz a capacidade das autarquias de contribuir para uma melhoria das condições de vida das populações e para o desenvolvimento local na altura tomamos a posição e agora reafirmamos ao longo dos últimos anos as receitas municipais têm conhecido um decréscimo acentuado tendo os municípios mais frágeis do interior do país aqueles que já foram referidos aqui hoje como tendo sido muito afetados pelos problemas da desertificação tendo sido estes municípios particularmente penalizados este decréscimo tem acontecido por diferentes vias por um lado as receitas provenientes da participação nos impostos de Estado cresceram em termos percentuais menos de metade do crescimento das receitas de IRS e RCA e IVA por outro lado temos um decréscimo significativo do IMT cerca de 17% em 2007 a 2009 que não foi compensado pelo crescimento menos acentuado do IMI e do Imposto Único de Circulação além disso tivemos o arranque lento do CREN que privou as autarquias numa fase inicial dos investimentos necessários para avançar com infraestruturas e equipamentos necessários às suas populações e ainda temos a questão da transferência de competências para os municípios que nós na altura também expressamos a nossa posição de discórdia que não foram acompanhadas pela transferência dos meios adequados para que essas competências pudessem ser exercidas cabalmente este rumo de decréscimo acentuado do financiamento do poder local acentuou-se nos últimos dois anos com cortes particularmente significativos que colocam os municípios no limite do seu funcionamento temos só para recapitular no que diz as receitas provenientes da participação dos impostos do Estado temos cortes de 100 milhões de euros devido à aplicação do PEC 2 em junho de 2010 posteriormente no orçamento de Estado de 2011 negociado pelo PS e pelo PSD 227 milhões de euros adicionais de corte e de acordo com a Associação Nacional de Municípios Portugueses se recuarmos desde 2005 as verbas que deviam ter sido entregues e não foram aos municípios atingem o valor de 900 milhões de euros perante isto eu sei que os seus deputados há bocado quando a minha camarada a senhora deputada Paula Santos referiu o ataque ao poder público não gostam que se fale em ataque caso eles há alguma impressão mas na realidade esta realidade é isto que acabei de escrever configura um ataque e um ataque forte ao poder local agravado agora pelo acordo da Troika que três partidos PSD, PS e CDS subscreveram e que o ministro reconheceu e eu tomei nota e está registado o memorando tem uma visão economicista acrescentou outras coisas mas disse isto é preciso ver quem assinou o memorando economicista foram estes três partidos ora bem este programa da Troika quando aplicado às autarquias locais vai ter repercussões muito negativas quer ao nível dos serviços prestados pelos municípios quer ao nível da qualidade de vida das populações portanto eu não consigo compatibilizar é só mais um minutinho não consigo compatibilizar o discurso aqui havido pelo senhor ministro pelo senhor secretário de estado sobre a necessidade de reforçar os serviços quando depois há a aplicação de um programa da Troika que dá mais uma machadada no financiamento de autarquias locais e para terminar e porque o senhor presidente já me fez duas vezes sinal e porque também não quer abusar vou colocar as seguintes perguntas ao senhor secretário de estado antes porém dizer que a responsabilidade da educação pública e espero que isso seja reconhecido não é da responsabilidade do poder local aliás e de acordo com a associação nacional de municípios o poder local contribui em 2010 com superávit de 70 milhões de euros as perguntas que lhe quero colocar são deste âmbito financeiro e perguntar-lhe ao senhor deputado eu peço imensa desculpa é só enumerar as perguntas ao senhor deputado eu peço imensa desculpa ou eu sigo este ritmo e deixo passar o tempo todo então não é preciso grelha não há referências ou vossas excelências cumprem o prazo e inscrevem-se a seguir eu estou a tentar eu estou a tentar que não haja uma terceira volta não sei se alguns dos deputados estão a perceber isso estou a tentar que não haja uma terceira volta mas eu ainda não excedi o tempo em dobro portanto se há terceira volta ao senhor deputado eu agradeço se há terceira volta eu agradeço ao senhor deputado o senhor deputado permite-me que eu coloque as perguntas eu permito mas é que o problema não é eu permitir as perguntas é as considerações os senhores gastarem os tempos nas considerações é verdade mas também ultrapassarem no dobro do tempo que está destinado pedirem para fazer as perguntas mas também é preciso lembrar que no início da intervenção do senhor ministro que tinha 10 minutos falou 19 e depois a partir daí eu vários mas pronto eu faço as perguntas eu tomo nota da sua afirmação e posso-lhe garantir que ou alteram a grelha ou na próxima audição da senhora ministra que é já na próxima terça-feira retirarei a palavra aos 4 minutos tenha a bondade muito bem só para colocar então as perguntas ao senhor secretário de estado se o governo prevê realizar acordos adicionais no financiamento das autarquias além daqueles que já estão previstos no acordo da troika que medidas prevê o governo tomar para dotar as autarquias de meios financeiros adequados a exercício das suas competências próprias e competências transferidas e se pretende o governo alterar as regras de financiamento de autarquias e em que sentido e pedia o senhor secretário de estado se puder ser concreto nas respostas a estas perguntas na medida do possível para não termos mais uma vez respostas vagas de intenções muito obrigado senhor deputado acha bem nove minutos para quatro ainda me faz uma ainda me faz uma referência ao tempo que o senhor ministro falou no princípio tenha a bondade senhor secretário senhor presidente senhoras deputados senhor deputado uma precisão este governo governa há menos de 90 dias outra precisão a vida com certeza que seria muito mais fácil para todos também para os atores políticos se não ouvi atentamente senhor deputado a vida seria toda muito mais fácil dizia para todos os portugueses desde logo e também para as autarquias se houvesse se os recursos fossem infinitos a arte de governar e ela é muito sublinhada ao dia de hoje é fazer com que as pessoas os portugueses tenham no mínimo o mesmo nível de serviços públicos mas que as tanto menos e portanto eu acho que estes são dois pontos de partida fundamentais para qualquer comentário que se possa fazer à sua intervenção o poder local já está fraco quer mais fraqueza do que um presidente de câmara que com certeza mais do que qualquer um de nós aqui porque vive lá e foi eleito pelos lá tomar a decisão de fechar um equipamento esportivo quer mais fraqueza do que isto acha que isto não indicia sinais de fraqueza suficientemente fortes deixe-me exprimir-me assim para nós fazermos já alguma coisa e refletirmos já alguma coisa de sério para o futuro do poder local em Portugal ou acha que o presidente de câmara A ou B do município C ou D quando decide baixar o nível de prestação de serviços públicos na terra dele está a fazê-lo porque tem algum gosto particular nisso O grande desafio que nós temos pela frente mais uma vez aqui é a qualidade do serviço do poder local portanto nós já percebemos que se tivermos quantidade para além da qualidade tanto melhor mas o grande desafio que se nos coloca é a qualidade de serviço E portanto este é um ponto que eu quase que solicito a todos os senhores deputados independentemente de o partido a que pertencem para refletirem fortemente no sentido de contribuírem fortemente para aquilo que é o desafio que o poder local tem em Portugal Em relação àquilo que o senhor ministro referiu e ao número de eleitos locais que são mais de 50 mil e que metade vão para casa e que isso indicia menos cidadania enfim mais ou menos isso que o senhor deputado colocou A cidadania não temos aí nenhuma dúvida e concordo em absoluto consigo é algo que necessita de ser reforçado em Portugal A participação cívica um conjunto de valores tem a ver com cidadania com ética e portanto com o reforço daquilo que é o papel do cidadão desde logo na fiscalização no acompanhamento e na sugestão e nas sugestões que pode fazer para a melhoria do serviço público local regional e central é essencial agora isso não se faz porque nós temos mais 10 mil ou menos 10 mil eleitos locais porque nós hoje em Portugal e os senhores são deputados naturalmente que sentem isso eu sentia menos porque era autarca e portanto estava próximo dos cidadãos e portanto tinha que interagir com eles cada dia em qualquer situação mas os senhores que têm responsabilidades políticas aqui na Assembleia da República reconhecem que se há algo que se tem que fazer e que se deve fazer também a partir e deve ser marcado como objetivo fundamental para o poder local para a democracia local é o reforço da cidadania que não se faz porque temos mais eleitos ou menos eleitos que fique aqui claro eu reconheço que quando as pessoas dizem que sim ao líder local para fazer parte de uma lista para um órgão autárquico de freguesia ou municipal e portanto se são eleitas quando participam conforme referiu e bem quando participam na vida da comunidade estão a ter uma participação mais ativa agora de todo isso nos vai resolver o problema de falta de cidadania em Portugal e de participação cívica sobretudo de participação cívica e portanto a participação cívica não se resolve senhor deputado com mais ou menos eleitos locais de todo nós hoje já temos o problema pela frente e temos necessidade de articular outros mecanismos para o resolver quanto à lei das finanças locais faz parte do programa deste governo a sua reestruturação até porque já se percebeu e naturalmente que a lei das finanças locais atual não tem tudo de mal conforme disse há pouco acho que nós não devemos partir para as coisas e para as reformas como se a folha que nos é entregue esteja em branco não é verdade mas a lei das finanças locais faz parte do programa de governo precisa ser reestruturada sobretudo na origem das receitas para as autarquias locais que hoje como sabemos fora aquilo que são as receitas aliás dentro daquilo que são as receitas próprias elas dependem muito das receitas que advêm do IMI e do IMT portanto do imobiliário há aqui há um compromisso político no programa de governo sobre a reestruturação da lei das finanças locais conforme já disse isto é algo que tem que ser feito colateralmente e portanto ao lado de ser desenvolvido ao lado da reforma da administração local sobre a repartição de recursos e sobre o facto das receitas terem diminuído é verdade que eu próprio disse isso as receitas as transferências do Estado para as autarquias têm diminuído sobretudo nos últimos desde 2010 nos últimos dois anos com certeza que tem eu reconheço que se diminuíram também ali é porque algo de mal se passa e isso é uma verdade inexorável e que está diante de todos nós porque algo mal se passou naquilo que é a gestão dos recursos públicos visando a sustentabilidade financeira desde logo do Estado e naturalmente que as autarquias apanharam por tabela também é verdade que os senhores autarcas desde logo sempre na voz do Presidente da Associação Internacional de Municípios Portugueses sempre disseram que os autarcas jamais se poriam ao lado daquilo que era o esforço que todos os portugueses tinham que fazer com vista a essa sustentabilidade em relação a cortes de autarquias e à troika e àquilo que consta do memorando haverá o corte de receita para o próximo ano de 2012 de 5% nas autarquias locais isso consta demorando mas em relação a outros cortes eu diria que e reforço essa ideia para concluir a melhor coisa que nós podemos fazer para evitar outros cortes e sobretudo para evitar que o serviço público que é prestado hoje pelas autarquias diminua é fazermos em conjunto esta reforma da administração local em conjunto naturalmente com os autarcas mas sobretudo também desde logo aqui com os partidos que têm assento parlamentar naturalmente discordando aqui ou acolá naquilo que são vários eixos estruturantes mas eu diria que parece-me a não ser que seja um exercício propositado quase impossível estar em desacordo em todos os pontos porque na verdade esta reforma tem um conjunto há de reconhecer um conjunto de objetivos que são bons para o poder local muito obrigado Sr. Secretário de Estado bom vamos à terceira ronda colegas que se querem inscrever como sabem vai ser seguida e depois falaremos todos de seguida e depois o Sr. Secretário de Estado responderá no fim deem-me os nomes dos Srs. Deputados Emília Santos e Cristóvão Norte Norte mais alguém João Pereira Gonçalo João Gonçalo João Gonçalo Srs. Deputado Idália S SD mais Paula Santos mais estão encerradas as inscrições Sr. Deputado Idália Serrão PS tenha a vontade de três minutos três minutos Sr. Deputado Muito obrigada Sr. Presidente Serão três minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu cumprimento o Sr. Secretário de Estado, cumprimento os meus colegas também. Uma reflexão e uma questão. A primeira reflexão vem na sequência da intervenção da Sra. Deputada do CDS-PP acerca das comunidades intermunicipais e de algumas intervenções que aqui já foram feitas hoje. Eu discordo completamente, as comunidades intermunicipais não servem apenas para gerir fundos comunitários. Nada disso. Portanto, se quiserem, a preocupação que o Sr. Secretário de Estado há pouco nos transmitia, meios, recursos e economia de escala, se quiserem, neste momento, têm na legislação todos os instrumentos que lhes permitem fazer essa gestão. E, portanto, é um modelo que nós podemos aprofundar e que é bom que se aprofunde. Às vezes questiono-me qual poderá ser o nosso contributo, e é óbvio que temos que chegar aqui a um consenso, mas qual poderá ser o nosso contributo para inibirmos aqueles municípios que, por birra ou por questões meramente partidárias, não querem aderir às comunidades intermunicipais e, por isso mesmo, praticam atos que prejudicam os munícipes porque, ao não entrarem, enfim, na compra, por exemplo, de serviços como seguros para as autarquias, no grande pacote da comunidade intermunicipal, ao não entrarem na gestão da água, por exemplo, ao nível intermunicipal, ao não entrarem na aquisição de outros serviços, estão a prejudicar os seus munícipes. Portanto, o que é que nós podemos fazer para reforçar estes poderes? Relativamente às freguesias, a posição do Partido Socialista é muito clara. Nós temos que fazer aqui uma diferenciação também. Municípios de baixa e alta densidade, municípios rurais, municípios urbanos e ainda as grandes áreas metropolitanas. Apesar de Portugal, como dizia há pouco o Sr. Secretário de Estado, não ter grandes cidades, nós temos duas áreas metropolitanas muito consideráveis e de elevadíssima densidade para aquela que é a realidade do nosso país. E o Sr. Secretário de Estado, aquilo que deixava, a pergunta que deixava é, já ficou aqui muito claro que vão ser ouvidas para esta reorganização das freguesias, as Assembleias Municipais, as Assembleias de Freguesia e as Universidades. Eu temo, não porque não acredito que é exatamente nas universidades que reside o saber, mas temo que, quando falamos de freguesias, de interior, de pequena dimensão quanto ao número de habitantes, mas de vasta extensão territorial, nós tenhamos que contar com uma espécie de conselho de sábios daquelas regiões que nos possam dar aquilo que vai complementar os contributos das Assembleias de Freguesia, das Assembleias Municipais e das Universidades que são determinantes. Mas eu acho que, se ficarmos apenas por aí, é pouco. Sr. Presidente, muito obrigada. Bem, Aja. Muito obrigado, Sra. Deputada. Idália Serrão, dou a palavra agora à Sra. Deputada Emília Santos, do PSD. Obrigada, Sra. Presidente, Sra. Deputados. Sr. Secretário de Estado, nesta oportunidade não posso deixar de saudar o Sr. Secretário de Estado e na sua pessoa saudar também o Sr. Ministro, que teve que se ausentar, pelo empenho e pelo forte entusiasmo das suas palavras e da forma como está a conduzir toda esta reforma administrativa do Estado português. Sendo este um compromisso deste Governo, é com certeza uma luta muito sua deste Ministério e será uma luta num caminho que se faz caminhando. As minhas questões estão direcionadas para o primeiro eixo desta reforma, para o setor empresarial local. Nesta matéria tem-se verificado a tendência do legislador utilizar uma duplicidade de critérios em matéria de entidades empresariais locais e às empresas municipais na relação das mesmas com os seus acionistas únicos ou maioritários, que são os municípios através das câmaras municipais. Se por um lado as considerem entidades umbilicalmente ligadas aos municípios, fazendo com que as mesmas sejam contabilizadas para efeitos de chamado endividamento municipal e sujeitando-as às regras da contratação pública, por outro lado trata-as como empresas do setor privado, sujeitando-as a procedimentos de garantia e caução em sede de contratos de gestão celebrados com os municípios. Esta ambiguidade de critérios, além de burocratizar ao máximo as atividades das empresas em causa, aporta custos elevadíssimos, perfeitamente evitáveis. Não faz qualquer sentido exigir às empresas do setor empresarial local que prestem garantias bancárias às câmaras municipais, como se fossem empresas do setor privado. E não faz qualquer sentido, Sr. Secretário de Estado, porque em bom rigor são as câmaras municipais as acionistas únicas, nos casos, ou maioritárias, noutros casos, e nesse sentido o garante do cumprimento de todas as obrigações assumidas pelas citadas entidades empresariais. Ora, Sr. Secretário de Estado, estando anunciada a intenção do atual Governo prosseguir uma reforma profunda ao nível do setor empresarial local, de reconhecida coragem, sublinhe-se, quais as medidas que vão ser acauteladas no novo quadro legal em razão desta matéria. Ainda no que diz respeito ao setor empresarial local, importa chamar a atenção para todas aquelas empresas que eram maioritariamente participadas pelos municípios, mas que não eram empresas municipais, e que, fruto da última alteração legislativa, passaram a integrar o setor público empresarial motivado pelo domínio acionista maioritário por parte das autarquias. Ao passar a integrar o setor público empresarial, estas empresas passaram a contribuir para o endividamento municipal, estando sujeitas às regras da contratação pública. Ora, esta situação cria problemas gravíssimos, quer às empresas em causa, quer aos municípios, que maioritariamente as têm. Um exemplo apenas, os parques de ciência e tecnologia. Muitos desses parques eram sociedades comerciais normais ou anónimas, em que os municípios participam maioritariamente, de forma a assegurar a sua missão, a missão dos mesmos seja pervertida e transformada em mersos espaços de especulação imobiliária. Obrigar essas empresas a sujeitarem-se às regras da contratação pública é asfixiá-las e maniatá-las irremediavelmente. Por tudo isto, Sr. Secretário de Estado, o Grupo Parlamentar do PSD gostaria de conhecer o que está previsto. Devem estas empresas sair da esfera do setor público empresarial, independentemente do domínio municipal, pelo menos no que diz respeito às regras do endividamento e da contratação? Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Emília Santos. Sr. Deputado Cristóvão Norte, tenha a bondade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sou Secretário de Estado. Registo em primeiro lugar com agrado o ímpeto reformista que o Governo denota nesta matéria e faço votos que não esmureça, pois trata-se de uma oportunidade excelente e, sobretudo, uma oportunidade que nos permitirá, de forma equilibrada, consistente, sensata, coerente, avançar-se definitivamente no modelo de organização do poder local, alicerçado numa gestão eficiente, sem descurar, todavia, aliás, como já foi aqui referido pelo Governo e por vários Srs. Deputados, as questões da coesão e da competitividade territorial que julgo constituírem uma preocupação transversal e que terão, com certeza, como resulta das palavras do Governo, acolhimento. Como foi sublinhado, este pacote reformista não se circunscreve e é bom que isto fique absolutamente explícito, de forma categórica, a uma visão economicista. Essa, sim, com tradução no memorando da Troika, ao contrário do que alguns Srs. Deputados aqui aludiram, mas tem como traços basilares um poder local com maior escala, mais eficaz e eficiente, melhor estruturado e com maior folgo nos crotínios das Câmaras Municipais. Quer no que se trata, que tenha a ver com a fiscalização das Assembleias Municipais e no reforço dos mecanismos de prestação de contas do setor empresarial. No fundo, tem que se ver com o reforço da transparência e a racionalização para que o dinheiro público seja cada vez aplicado com maior escrúpulo. A questão que eu quero colocar ao Sr. Secretário de Estado é quase um detalhe e prende-se com a revisão da Lei Eleitoral Autárquica e tem que ver com o seguinte. Se o Sr. Secretário de Estado sabe estimar quanto se pouparia apenas pelo simples facto de termos executivos homogéneos, não apenas com a ausência de forças de oposição no órgão executivo, mas também nos casos em que há maiorias esmagadoras que dão aso a que quase todos, ou mesmo todos os vereadores tenham pelouros atribuídos. Isto é, para simplificar, por exemplo, numa Câmara que tenha sete vereadores no executivo, se há uma maioria esmagadora de 6-1, acontece, em diversas circunstâncias, que seis vereadores assumem pelouros. E há Câmaras que estão em minoria, com os mesmos sete vereadores, conseguem gerir com três vereadores. E, portanto, isto parece-me esdrúxulo, bizarro, e desse ponto de vista gostaria que o Sr. Secretário de Estado me transmitisse destes dois efeitos conjugados que transcrevi, se poderia obter em termos de ganho para o erário público. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Cristóvão Nortes. E agora dou a palavra ao Sr. Deputado João Gonçalves Treira, não é? Presidente. Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, queria começar por saudar a agenda reformista e inovadora deste Governo, uma agenda baseada em fazer mais com menos recursos. O atual modelo de poder local escutou-se, está obsoleto. Ainda há pouco, o Ministro Miguel Relvas dizia que temos um problema de eficiência na gestão municipal. Daí a pertinência desta mesma reforma. Uma primeira questão sobre o livro branco lançado pelo PS. O CDS gostaria de saber, o Sr. Secretário de Estado, quando chegou à Secretaria de Estado, o que é que encontrou sobre este livro branco. É pública a vontade do Governo em aprovar uma nova lei eleitoral autárquica. Uma lei que altera o método de eleição, uma lei que diminua o número de vereadores e uma lei que reforce os poderes de fiscalização das Assembleias Municipais. O CDS gostaria de ouvir o Governo sobre como é que vai funcionar a fiscalização dos executivos municipais, uma vez que o caminho é termos executivos maioritários sem oposição. Que ideias é que o Governo tem sobre os mecanismos de fiscalização das Assembleias Municipais? Dou um exemplo. No caso das moções de censura, se isso poderá implicar a queda do executivo. Uma outra questão sobre a periodicidade das reuniões ordinárias de Assembleias Municipais. Hoje em dia, o que está previsto são cinco reuniões ordinárias. O que é que está previsto no futuro? E uma última questão sobre a autonomia financeira das próprias Assembleias Municipais. O que é que está a pensar o Governo sobre esta matéria? Senhor Presidente, para terminar, o CDS é um partido disciplinado com os tempos que lhes são atribuídos e não é só com os tempos que o CDS é um partido disciplinado. O CDS também na gestão autárquica, como é o exemplo de Ponte Lima, é um exemplo a seguir. Mas, se todas as câmaras municipais fossem geridas, como é a Câmara Municipal de Ponte Lima, certamente não estaríamos aqui a fazer esta discussão. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. João Gonçalves Pereira. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra agora para a última inscrição, que é a Sra. Deputada Paula Santos, CDU do PCP. Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, nesta audição muitas questões foram colocadas por nós, mas de respostas concretas. Infelizmente, não as obtivemos. Gostávamos de conhecer melhor e perceber melhor. Efetivamente, os anúncios estão feitos, mas no concreto, quais é que são essas propostas e como é que o Governo pretende implementar estas medidas. Sr. Secretário de Estado, uma pergunta muito concreta e rápida que lhe queria fazer era o Governo, obviamente que isto vem já de trás, mas há um conjunto de dívidas aos municípios, nomeadamente em relação à área da educação. Queria perguntar ao Sr. Secretário de Estado quando é que o Governo pretende cumprir e fazer os pagamentos que são devidos a esses mesmos municípios. E queria fazer uma consideração, uma referência, porque de facto de respostas obtivemos poucas. O Governo não gosta muito que nós façamos esta referência, esta reforma de associar, e porque ela revela evidentemente isso, uma visão economicista. Aliás, o Sr. Ministro referiu. Mas o que nós ouvimos nesta audição é a necessidade de reduzir freguesias, é reduzir transferências das verbas do Orçamento de Estado para as autarquias, é reduzir trabalhadores, é reduzir chefias. Bom, é reduzir, reduzir, reduzir. Fala-se em eficiência, mas pouco se tem em conta aquilo de facto que são as necessidades do poder local e a necessidade de dotar o poder local democrático, quer seja aos municípios, quer seja às freguesias, quer do nível de meios que são necessários para que possam exercer as suas competências em condições. Nós não estamos aqui a dizer, e queria aqui referir, que em relação, por exemplo, à questão do setor empresarial local, nós de facto há um conjunto de empresas municipais que foram criadas, que nós nos opusemos e que não tivemos contra, efetivamente contra essa proliferação. Mas, Sr. Presidente, eu gostava de facto de conseguir terminar a minha intervenção, até para cumprir o tempo e queria mesmo cumprir, já não vou cumprir, mas para terminar. Mas, Sr. Secretário de Estado, mas até tendo em conta a interrupção, mas, Sr. Secretário de Estado, por parte do PCP nós iremos continuar a intervir e temos apresentado sempre propostas no sentido da salvaguarda, da defesa, do aprofundamento do poder local democrático e daquilo que foram as conquistas de abril. E é nesse sentido que vamos continuar a trabalhar. E consideramos que estas medidas e estes anúncios que foram apresentados pelo Governo, que merece o acordo, quer do CDS, do PSD naturalmente, também do PS, não vão nesse sentido. E, por isso, nós não podemos acompanhar, efetivamente, essas mesmas medidas e consideramos que a sua concretização vai, de facto, empobrecer a democracia, não vai significar mais eficiência, vai degradar os serviços públicos e vai tornar um poder local democrático ainda mais enfraquecido e menos democrático. Muito obrigado, caros colegas. Nós tivemos, portanto, nesta terceira ronda, cinco senhores deputados. Portanto, o Sr. Secretário de Estado tem 15 minutos para responder às perguntas que lhe colocaram. Tenha a bondade. Sr. Presidente, Srs. Deputados, seguindo a ordem das questões que foram colocadas, relativamente ao assunto que a Sra. Deputada Idália Serrão colocou, sobre o qual é verdadeiramente o contributo que pode ser dado para o reforço das competências das comunidades interminicipais, uma vez que a legislação já o prevê. Eu diria que isso é verdade, mas a consequência do problema tem a ver com o facto de nós termos uma legislação que acaba por ser transversal, e, na verdade, as comunidades interminicipais hoje podem fazer tudo, eu quase que diria que podem fazer tudo tal qual os municípios também podem fazer tudo. Esse é o nosso problema. É não termos a coragem, e por isso queremos fazer este estudo piloto e que tenha coordenação técnica, de percebermos aquelas competências, tendo como pressuposto o serviço público, aquelas competências que podem continuar e devem continuar naquilo que é a proximidade às pessoas, a ficar nos municípios, e aquelas competências que podem perfeitamente subir para o nível intermunicipal, seja a comunidade intermunicipal ou a área metropolitana. Portanto, aqui não há uma questão de falta de legislação, eu diria que é uma questão de clarificação, e não há nenhuma dúvida, também uma questão de vontade política, desde logo dos atores locais, e isso estamos de acordo. A prova disso é que nós temos movimentos associativos que são mais dinâmicos do que outros, porque, tal qual como nos países, quer dizer, Portugal é aquilo que os portugueses quiserem ser, e também lá no Estado local, é aquilo que os atores locais quiserem que o território seja. Sobre o debate, as universidades, se só universidades é pouco ou é muito, eu queria fazer aqui, enfim, um esclarecimento. O Governo apresentará o documento verde, fará debates, conversas formais, debates, discussões formais, com a Associação Nacional de Municípios Portugueses, com a Associação Nacional de Freguesias, com os partidos políticos que têm assento parlamentar, e quer fazer um debate transversal com a sociedade portuguesa. Posso aqui anunciar que nós teremos no portal autárquico todos estes suportes informativos, o documento verde, com toda a informação, de forma muito transparente, com formulários para que qualquer cidadão português que queira participar ativamente possa exercer o seu direito cívico, ou dever cívico, conforme as perspectivas. Portanto, nós não queremos discutir só com as universidades. Aliás, eu tenho até que dizer que, quando este assunto do território, e nomeadamente o subponto das freguesias, foi iniciado, e há bocado o Sr. Deputado Mota Andrade referenciou, quando foi iniciado pelo antigo Governo, o que havia era um plano de conferências com as universidades portuguesas, nas várias regiões, e não está mal. Agora, não há nenhum enfoque especial nas universidades portuguesas. Aliás, houve enfoque, foi no passado. Há é um enfoque no debate, na recepção de contributos de toda a sociedade, e naturalmente com as universidades portuguesas. Naturalmente onde as universidades portuguesas também estarão. Pronto, mas está feito o esclarecimento. E os universidades e politécnicos? Muito bem, Sr. Deputado. Aliás, nada contra, têm um papel muito importante naquilo que é a coesão territorial e do interior. Sobre a questão que tem a ver com o setor empresarial local, e nomeadamente aquelas questões colocadas pela Sra. Deputada Emília Santos. Sobre as cauções está em revisão, aliás, nós logo na primeira semana de trabalho fizemos uma reunião no Tribunal de Contas sobre este assunto, também sobre este assunto. Nesta altura está em revisão o Código de Contratação Pública, onde estará incluído para o setor empresarial do Estado. Porque isso também acontece, o problema que referiu das cauções e das garantias bancárias, também acontece no setor empresarial do Estado. Acontece no setor empresarial local, com as autarquias locais, nomeadamente com os municípios, com as câmaras municipais, mas também no setor empresarial do Estado, com o Estado e o seu setor empresarial. E, portanto, estes problemas das cauções, das garantias bancárias, serão tratados nesta revisão de código da Contratação Pública, que nesta altura já está a decorrer, e com certeza que estes pontos serão resolvidos. Sim. Ok. Depois, em relação ao conceito de setor empresarial local. Eu acho que há aqui um ponto que é fulcral e que muitas vezes ainda vai sendo confundido. Se há necessidade de haver dinheiros públicos, e, portanto, dos municípios, o Estado, estarem presentes no setor empresarial, então, por consequência, obrigatoriamente, havendo aplicação de dinheiros públicos, tem que haver transparência total. Sobre isto, o meu princípio é este. Há dinheiros públicos, tem que haver a transparência total. Mas, aqui ou acolá, num mecanismo terminado, numa terminada ação, o procedimento torna-se mais pesado. Enfim, é a consequência de termos lá dinheiros públicos, e sobre os quais devemos sempre estar contas de forma muito transparente. Aqui o ponto pode ser, em alguns casos que referenciou, eu acho que isso pode passar, ou equacionar, é a presença de municípios nessas entidades que hoje pertencem ao setor empresarial local e que, eventualmente, não têm que pertencer. Mas isso é uma decisão e uma análise, caso a caso. Agora, eu acho que há aqui um pressuposto e um princípio que é se há presença de capitais públicos, se há presença de dinheiro público, tem que haver transparência total, independentemente de ser Estado central, independentemente de ser municípios ou o setor empresarial do Estado ou o setor empresarial local. Na intervenção do Sr. Deputado Cristóvão Norte, a lei eleitoral autárquica, o número de vereadores, a sua necessidade. É verdade aquilo que o Sr. Deputado referiu. Aliás, se nós, quem se der ao trabalho de analisar, não só o número de vereadores, mas também o número de dirigentes nas organizações municipais, e aqui não há nenhuma perspetiva economicista específica, o que há é uma análise de perceber o que é que existe, o que nós percebemos é que temos municípios da mesma dimensão que, em alguns casos, têm diferenças mais do dobro em termos de dirigentes. E também é verdade aquilo que o Sr. Deputado há bocado referiu, que há municípios da mesma dimensão que têm um número de vereadores a tempo inteiro muito maior do que outros. enfim, não direi o dobro, porque não há espaço físico para tal, mas a diferença é considerável. E, portanto, faz parte da autonomia local, evidentemente. Agora, a questão aqui é que a autonomia local e toda a autonomia local... A Sra. Deputada já foi autarca? Muito bem, isso ajuda. Isso ajuda. Não, mas isso ajuda, porque a autonomia local é tão mais exercida quanto meios financeiros e recursos, financeiros e não financeiros, existirem. Porque, senão, nós deixamos de ter autonomia. E, portanto, são estas preocupações e eu posso-lhe até aqui dizer, ou dizer-vos, que há muitos, Srs. Autarcas, que desejam que algumas destas questões sejam colocadas de forma aberta em cima da mesa para ajudar ao processo e à evolução que é necessária lá naquilo que é a organização deles. Porque, vamos ter claros uns com os outros, há aqui questões políticas locais, e a Sra. Deputada saberá, foi autarca, portanto, saberá que há aqui questões que vão muito para além da gestão por aí dura. E eu acho que as autarquias locais devem ter gestão, mas devem ter sensibilidade social. Mas, para que exista a segunda, é necessário, refiro, reitero, é necessário haver condições para tal. Sou a pena de começar a cortar a sensibilidade social e é isso que se vai passando um bocadinho por todo o país. Mas, em relação aos números de vereadores, na verdade, eu acho que esta oportunidade, e não há aqui perda, não há aqui perda, se avançar, e isso é uma iniciativa parlamentar, se avançar o acordo para uma nova lei eleitoral autárquica, um executivo homogéneo permitirá haver menos vereadores. A representação dos partidos políticos será feita na mesma na Assembleia Municipal. E tem que haver aqui a clarificação das instituições autárquicas. O que é que é o órgão executivo? O que é que é o órgão Assembleia? Nós precisamos clarificar. Aqui não é uma questão de governabilidade. Porque a ingovernabilidade, desde logo, só existe nos municípios cujos líderes políticos não a conseguiram. E, portanto, enfim, têm a moeda de troca que é dada pelo povo. E muito bem também. Agora, há 29 municípios, salvo erro, em Portugal, que não têm maioria absoluta. Essa maioria absoluta, não existindo, o que deve conduzir é o diálogo necessário, o suficiente, e o outro que não era desejável, para que o município funcione. Aqui, a questão fulcral é a clarificação das instituições autárquicas. O que é que é o executivo? O que é que é a Assembleia? E os partidos políticos que não têm expressão eleitoral autárquica, ou que têm menos expressão eleitoral autárquica, estarão na mesma representados nas Assembleias Municipais, que devem ser, agora aproveitando para continuar a responder, que, naturalmente, Assembleias Municipais, que devem ser reforçadas sob o ponto de vista daquilo que são as suas competências. Não tenhamos nenhuma dúvida sobre isso. Quer dizer, é impossível ter, evoluir para um executivo homogéneo, se não se der mais competências às Assembleias Municipais, e, portanto, mais recursos para que elas possam exercer, e, sobretudo, possam impulsionar o debate político local. porque não tenham nenhuma dúvida que o debate político local pode ser mais bem feito e mais profícuo nas Assembleias Municipais, mais do que nos executivos municipais. Porque, tirando os municípios de maior dimensão, em que o período antes da ordem do dia é aproveitado por alguns senhores vereadores da oposição para, enfim, colocarem as suas posições políticas para a imprensa, e isso acontece, sobretudo, nos grandes municípios, na maioria dos municípios, isso não acontece sequer. E, portanto, na Assembleia Municipal há mais debate político e, portanto, acho que aqui se pode inclusivamente, para além de clarificar instituições autárquicas, se pode melhorar a democracia local e impulsionar a cidadania porque a Assembleia, enquanto órgão, tem que ser mais dignificada, mais do que aquilo com certeza que é hoje. Sobre o livro branco, respondendo ao senhor deputado João Gonçalves, o que nós encontramos foi falta de informação. O senhor professor do ISEG, responsável técnico por fazer, portanto, o relatório técnico do livro branco, confessou que não tinha informação porque os municípios, as direções de autarquias locais não foram capazes de dar a informação. E, portanto, daí a pertinência de nós termos obrigatoriedade na prestação de informação e daí a pertinência naturalmente de... Mas o que é verdade é que o livro branco aliás é pago, não é? Vai custar dinheiro aos portugueses. Tinha um prazo e era importante, teria sido muito importante que não se tivesse resvalado no prazo. Estaríamos hoje em condições de fazer, se calhar, um debate político mais definitivo sobre o setor empresarial local em vez de termos que ter tido a necessidade de avançar. E isso foi criticado por alguns senhores autarques do Partido Socialista para ser preciso, foi criticado por esta nossa proposta de lei e houve necessidade de avançar com ela exatamente para dar um sinal claro político de que a informação é necessária para podermos ter conclusões no livro branco e, por consequência, podermos fazer um novo enquadramento legal do setor empresarial local. É de lembrar que a Associação Nacional de municípios também assinou o protocolo A Associação Nacional de municípios é um imposto de contabilidade. Claro. E já agora, já agora, quando falam em gastar, quando falam em gastar, lembrar também que o livro está a ser executado, está a ser realizado por uma instituição pública, não é privada. O ISEG. Muito bem. Não? Sim, senhor. Mas é verdade... Quem está a ser executado? Quem está a ser executado? Ninguém equacionou a pertinência e a existência do livro branco. O ponto aqui é que o livro branco devia ter... E era bom que se tivesse terminado dentro do prazo e não está por falta de informação e, portanto, foi a pergunta do senhor deputado. Eu estou aqui no dever... No meu dever se está a estar e, portanto, tenho que responder e dar a informação correta. Em relação à última intervenção da senhora deputada Paula Santos, eu dei respostas. Eu dei respostas. A senhora deputada se calhar queria outro tipo de respostas para algumas perguntas. O seu conceito de resposta não é resposta desejável. A senhora deputada fez respostas e eu dei respostas muito concretas. Mas quero aqui dizer este governo vai apresentar na próxima segunda-feira um documento que é verde, não tem a ver com nenhuma apetência clubística, é verde porque é um documento aberto à participação de vossas excelências também, em termos de contributos, e é um documento suficientemente objetivo e que tem a coragem suficiente de plasmar um conjunto de propostas e de critérios que serão alvo do escrutínio de todos os portugueses. Portanto, tem esta coragem por falar em concretização, naturalmente, que não pretende ser o último fim. Os critérios estão lá. Eu não vou antecipar os critérios aqui. Não disse aqui porque o documento verde foi dito pelo Sr. Ministro que vai ser apresentado na segunda-feira. E a Sra. Deputada guarda um bocadinho da sua ansiedade e na segunda-feira ou na terça-feira poderá ler e criticar tudo quanto pode. Muito bem. O Sr. Ministro disse... Muito bem. Meus caros colegas, meus caros colegas, tenha a vontade de Sra. Deputada Paula Santos. À mesa, nós tínhamos colocado uma questão muito concreta sobre as dívidas do Governo na educação que não tem a ver com a questão da reforma e gostava que o Sr. Secretário de Estado também pudesse fazer uma referência. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sim, senhor. Eu estive ontem com o Sr. Secretário de Estado de Educação e este é um problema, é um problema, enfim, por falar em folhas de papel em branco e muito escritas, naturalmente que este Governo assume todos os ativos e os passivos que advêm do Governo anterior e este é um problema que vem do passado no que diz respeito a estas várias políticas que têm que ver com a ação social-escolar e algumas delas que não são só a ação social-escolar são políticas concretas de educação, na verdade o Sr. Secretário de Estado teve a oportunidade de me informar e escreveu, tenho aqui um documento, e reitero, este é um problema que já vem do passado, nós necessitamos para o Governo, enfim, o Estado, o Central, necessita para que estas políticas sejam concretizadas e sejam naturalmente pagas de 70 milhões de euros e o que é facto é que tem sido, o que tem sido colocado em orçamento de Estado são 45 milhões de euros ao longo dos últimos anos. Este é o problema que este Governo tem que resolver e o Sr. Secretário de Estado de Educação o que me disse foi que conjuntamente com o Ministério da Seguridade Social tentarão encontrar soluções para este problema, que é um problema que está definido, não há aqui nenhuma má-fé, está identificado, agora que necessita de ser resolvido e tem que haver essa articulação entre o Ministério da Educação e o Ministério da Seguridade Social, uma vez que até o dia de hoje, sendo o problema tão bem identificado e tão conhecido, ainda não foi resolvido, mas reitero, o nosso Governo governa há menos de 90 dias. Muito bem, mas nos outros anos tem sido resolvido, não, nos outros está resolvido. Não, não. A diferença entre a Seguridade Social e a Educação, porque há uma verba que vem de um lado e a outra verba acrescentou lá 10 milhões, mas ainda não foi resolvido. Ok, muito bem. Meus caros colegas, agradecer ao Sr. Secretário de Estado da Administração Local os seus esclarecimentos, libertá-lo, mas não libertar os Srs. Deputados, porque temos de continuar a reunião, espero que seja rápida a segunda parte, mas temos de fazer. E eu despedia-me aqui do Sr. Secretário de Estado e aos colegas para ficarem sentados para continuarmos a reunião. Obrigado.